Oi, eu sou o Jal, trabalho aqui na Maurício de Souza. Vamos dar uma olhadinha como que é o estúdio do Maurício de Souza? Vem comigo! Sucaça, me caça! Arriba! Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada. Olha aqui, Fabi, pega o sombreiro aqui que a gente vai usar mais tarde. E hoje é especial, o primeiro programa feito na casa do convidado. Estamos na casa de Maurício de Souza aqui, né? O primeiro, sucaça, me caça, onde a gente vai gastar energia elétrica dos outros. Em vez de a gente gastar na minha casa, a gente gasta energia aqui por conta do Maurício, não é? É isso aí. É isso aí. Então, para começar... Mas a conta vem. Ah, vão cobrar da gente depois? Vou discutir. Tá, então não foi tão uma boa ideia assim, né, Jal? Mas estamos começando isso, Inteligência Limitada, onde a limitação... O programa você já sabe, né? A limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que nos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais quadrinística do que a minha e do que a sua, não é, Paquito? É você que vai ficar hoje aí no microfone? Arriba, muchachos! É eu mesmo! É isso aí, rapaziada. O que foi isso, cara? Arriba! Ah, é? Falando americano? Americano! É, sucassa, me caça... Exato! Aí você meteu um meio... Você fez misturado com italiano. É, misturado com italiano. Aí não... Hoje é um programa especial, não temos a participação do pessoal, porque é um programa gravado aqui, né? Exatamente. Então espero de você mandar aí o superchat elogiando, comentando e fazendo perguntas mesmo, que a gente não vai responder porque foi, tá bom? Isso aí. Vamos lá. Começando aqui, agradecer demais vocês receberem a gente. Estamos aqui com o Maurício de Souza. Obrigado, viu? Muito obrigado por receber. Ih, Maurício, tô preocupado com essa cara aí. Não, não, mas a gente é bem-vindo aqui, né? Of course. Ah, tá. Porque é o seguinte, eu sempre peço um presente aqui. Eu não sei se eu tô sendo abusado, porque eu tenho um problema. Fala pra ele qual é o meu defeito pro Maurício. É, Maurício, esse cara aí do seu lado, ele é um cara muito interesseiro. Exato. Essa que é a verdade. Eu vou na casa das pessoas e ainda peço um presente inútil, um presente que você não use mais. Não uso mais. O que que é? Uma caneta. Uma caneta? Uma caneta, uma caneta que veio do Japão, vem... Mas tem seu nome aqui, ó. Olha aqui. Meu Deus, é mesmo. Olha, Maurício Copique, olha aí. É um presente, então? Fique à vontade. Poxa vida, Maurício, obrigado demais aqui. Vou levar pra casa e vou guardar. Inclusive foi, ele usou, depois você mostra, viu, Fabi? O quadrinho que ele desenhou, depois passa pra gente aí. E você, Mônica? Bom, eu também trouxe um presente que eu não uso mais. Tá. Não vai me bater, né? Olha só. Esse aqui é um sanção que é muito antigo, ele tá sujinho, tadinho. Já nem fabrica mais esse sanção. Mudou? Mudou o fabricante, mudou o sanção. Então, ele tá sujinho, mas ele é muito carinhoso, tá? Meu filho vai adorar isso aqui. A gente vai lavar e vai colocar ele lá. Obrigado demais. O Cebolinha tá adorando. O Cebolinha tá adorando, é menos um sanção aqui na casa. Exato, exato. Maurício, é o seguinte. Eu tenho uma relação com o quadrinho, com a tua história, muito particular, né? Porque eu, desde criança, eu desenho também. As minhas memórias mais antigas sou eu desenhando na parede de casa, minha mãe dando bronca. Aí ela compra papel pra mim, canetinha Silva Pen na época. Lembra? Silva Pen. E eu fui educado, como muitas crianças no Brasil, com os gibis da Turma da Mônica. Como que é pra você saber de gerações que aprenderam a ler, que foram educados com o teu trabalho? Como que é pra você? E, mais uma vez, obrigado por receber a gente. É uma honra. Quem assiste o programa, você sabe quanto eu falei que era meu sonho entrevistar o Maurício Souza. É verdade. E hoje eu tô realizando esse sonho. Bem, eu acho muito legal. Eu acho que o meu, vamos dizer, a minha condecoração mais valiosa é eu sentir, saber, ter conhecimento da alfabetização que nós conseguimos com as historinhas nossas. Então, muito brasileirinho aí sabe ler ou aprendeu a ler com a Turma da Mônica. Isso é a minha condecoração. E vamos falar da tua infância. Eu falei que eu comecei a desenhar desde criança. Essa é a tua história também, Maurício? Qual é a tua lembrança mais antiga de estar desenhando alguma coisa? O meu pai desenhava. Ah, é? Eu tava lá com os meus três anos, quatro anos. Ele começou a comprar material de desenho pra mim. E ainda indicava alguns truquezinhos, nuances. Ah, é? Um lápis de cor. Como fazer um degradê, pintar dentro da linha. Olha, sabe? Eu desenhava uma árvore com marrom no tronco. Ele falava, não, o sol vem pro lado de cá. Ah, até iluminação. Aqui é escuro, aqui você pode apertar mais o lápis marrom, aqui aperta menos, tudo mais. Então, meu pai foi um mestre nos primeiros rabiscos meus, né? Tanto que ele queria mostrar serviço, meu pai. E eles pegavam os meus lápis de cor, chegavam na sala da nossa casa, lá em Mogi das Cruzes, quando eu era criança, e ele desenhava uma paisagem. Aquela paisagem clássica, né? Uma casinha, saindo fumaça. Saindo fumaça da casinha. Saindo fumaça da chaminé, lá atrás as montanhas, o sol, tudo mais, né? Então ele desenhava e ficava maravilhado. Olha só, né? No dia seguinte, a bronca da minha mãe, porque ele tinha rabiscado a parede da sala. Mesmo assim, eu continuei rabiscando e desenhando, tudo mais. Você lembra do primeiro personagem que você criou ainda, criança? Você pensava... Chamava-se Capitão Picolé. Como que era? Era como se fosse... É meio parecido com o personagem que eu tenho hoje, né? Que é o Horácio. Sim. Era meio parecido. Era uma cara meio esquisita. Tipo de um dinossauro, um monstrinho. Era uma coisa daquele jeito lá. E eu chamava-lhe Capitão Picolé. É o primeiro personagem que eu criei. E criava história na tua cabeça com ele. Eu fazia. As histórias eram baseadas em outros personagens que eu ia buscar, de alguma maneira, inspiração nos meus colegas de classe. Ah, tá. Então... Participavam da história. A historinha que eu inventava, né? Aquele que era muito amigão, era o mocinho da historinha, né? O não tão amigo não era tanto. Era bandido na história. E a menina que também não me dava atenção... Ela te dava bola. Eu dava bola. Era bruxa na história. Claro, né? É. Agora, tem a mocinha, que era aquela outra. Que aí ela tinha um papel importante na história. Sim, toda mocinha tem um papel importante em qualquer história. Aí desenhava ela bonitinha e tal. É, tentava desenhar a história. Mas você mostrava pra ela? Lógico. E aí? Esse era seu... Eu recebia... Olha só. Obrigados. Obrigados. Só isso. Eu tava no tempo de obrigados. Arrima! Bom, eu entrei na Maurício de Souza em final de 1990. E eu vim do desenho animado, né? Trabalhava na Start, desenho animado. Aí teve o plano color. Vim pra Maurício. E cheguei aqui no finalzinho de 90. E o meu trabalho aqui é fazer roteiro. Aliás, eu descobri a profissão trabalhando na Maurício de Souza. Eu fazia com meus personagens, desde que era criança. Mas descobri aquela coisa de falar, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida? Foi fazendo roteiro aqui na Maurício de Souza. Eu descobri que eu era filha do Maurício de Souza. Quando eu era criança. Eu tinha, acho que, uns 4, 5 anos. E eu comecei a perceber a reação das pessoas quando ele ia pra minha escola. Eu via que não era igual aos outros pais, né? Quando as minhas amiguinhas levavam os pais pra escola, tinha algum evento. Quando meu pai ia, tinha uma comoção, né? Era, assim, as pessoas chegavam, queriam encostar nele. Tirar foto. E eu percebi aquilo, mas com uma certa... com um certo ciúme. Então, é... Esse ciúme foi trabalhado. Quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 4, 5 anos mesmo. Mas foi aí, assim, que eu percebi que ele era diferente, né? Eu entrei aqui em 1974. Eu tinha 16 anos. Vinha de uma experiência de vendas de automóvel. Mas abriu uma vaga, finalmente, que o meu pai apresentava o meu trabalho. Porque ele trabalhava na Folha de São Paulo. Ele apresentava o meu trabalho. Pintou uma vaga. O rapaz foi servir o exército. Eu entrei. Com 16. Eu não sabia pomba nenhuma. Lápis HB, pra mim era da Hanna-Barbera. Essas coisas, número 1, número 2. Proporção de duas cabeças e meia. Pra mim a Mônica só tinha uma. Como pode ter duas cabeças e meia? Coisas desse tipo. Um leque, né? Então, meu aprendizado foi aquilo. E o Horácio, ele aparece em que época da tua vida? A Hanna já era profissional. Já desenhava Mônica e Cebolinha. Mas daí eu queria também fazer dinossauros. Dinossauro. Qualquer criança gosta de dinossauro, né? Eu achei que ia funcionar. Como funcionou. E peguei o Horácio e a turminha toda de dinossauros. Pra mim, no estúdio, pra eu escrever e desenhar. E não usar a equipe. Que eu queria pôr o Maurício na... Tua personalidade. Com a personalidade do Horácio. Entendi. Consequentemente, o Horácio é meu alter ego. É. A história que eu escrevi e desenhava tinha que ver com alguma coisa que eu tinha ouvido, sabido, sabido, assistido, contaram pra mim alguma coisa. Colocava na história. Eu botava na história. Então, como eu tava dominando bem já a narrativa de quadrinhos, que eu lia muito, então, vinha alguma coisa que eu tivesse sido, vamos dizer... Impactado até, né? Tinha coisas que eram... Impactado por alguma coisa. E eu escrevia e desenhava baseado naquilo. E a história vinha assim, vinha do alto. Vinha fácil pra você. Eu não planejava. Eu começava a escrever. Sem ter o final e ia acontecer. Não sabia o que ia acontecer. Olha que fantástico. E dava certo. Eu fiquei... 30 anos. 30 anos de desenho. Mais de 30 anos escrevendo e desenhando sem planejar. Sei. Nossa, que fantástico. Agora, recentemente, eu coloquei tudo do Horácio em uma coleção de quatro livros. Então, eu fico... Tá tudo compilado lá. Eu leio agora a história e falo... Ah, que foi aquilo. É como se fosse... Vamos voltar no tempo e você ver uma fase da tua vida. É. É um negócio esquisito até, viu? Nossa, que... Porque eu fico revivendo. Mônica, eu posso perguntar uma coisa aqui? Pode. Porque quando aparecia uma dinossaur... Se você era o Horácio, quando aparecia uma dinossaurazinha nova na história? O meu pessoal lá da redação da Folha falava... Maurício, quem é aquela dinossaurinha que entrou na história agora? É mais ou menos isso. Não é isso? É mais namoradinha nova. Ele fala hoje que é o alter ego. Da época, ele nunca falava que era o Horácio. Não falava. Claro que não, senão o pessoal ia... Ah, o que é isso que apareceu e tal? Então... Mas eles vieram, né? Eles iam perguntando... E até... Acho que ele nunca respondeu pra ninguém. Porque até eu perguntava e nunca respondeu pra ninguém. Mas tinha uma relação. Então, uma dinossaura nova tinha uma certa paixãozinha lá, uma certa historinha. Vamos dizer, eu não digo paixão. Um interesse. Se apaixonar por um dinossauro é difícil. Exatamente, né? Agora, de qualquer maneira... Lembrava. Isso que é bom. Lembrava, mas não era a pessoa. Tá até caguejando aí, lembrava das histórias. Maurício, vamos voltar pro passado, então. A gente falou da tua infância. Você teve uma infância de brincar na rua. Como que foi a tua infância? Porque a gente teve a infância no bairro do Limonheiro. A minha infância foi de brincar na rua tua também? Que tipo de brincadeira que você brincava? Na rua, de terra. É? De terra. De terra? De terra. Onde você morava? Mogi das Cruzes. Ah, então. Uma cidade pequena naquele tempo. E na rua, de terra, quase não passava carro, nem nada. De vez em quando, vinha um som que me obrigava, eu e a minha turminha que estavam jogando bolinha na rua, com as picovas, com o buraquinho e tudo mais. Picova é um buraquinho pra você... Ah, os buraquinhos se chamavam? É, picova. Picova, olha, eu não conhecia. Também não. De vez em quando, buzinavam lá longe e a gente saia correndo, guardava a bolinha no bolso e esperava. Passar o carro. De vez em quando. Aquela tinha pouco movimento. Mas também tinha um som que fazia a gente sair correndo da rua. Qual? Um berrante. Por quê? Oh! Berrante, berrante mesmo? Oh! Oh! E daí, e a boiada vem vindo, meu Deus do céu! Todo mundo... Sério? Vamos pegar as bolinhas, enfiar no bolso e tudo mais. Correr pra casa da minha avó, que era logo ali, uma casa colonial. Eu e os meus amiguinhos e subimos na... Na grade? Na janelona dela, uma janela grandona. Três ou quatro de nós ficávamos na janela pra ver o boire perto. Passando. Passando de perto. E passavam muito rentes. É mesmo? Rentes, rentes, rentes. E a gente fazia uma loucura. Crianças... Crianças não tem... Desliguem a televisão. É, agora são os pais assistindo. Que vocês não podem falar que o tio Maurício fazia isso, tá? Era um moleque muito desavergonhado, que resolvia passar a mão no chifre dos bois que passavam. Nossa, que perigo! Tinha que pegar assim. Mas não pegava só, fazia assim. Ah, é? O boi falava, o que que eu tô fazendo? Mexia. Eu me lembro, era corrugado, tinha... Mas era assim, da janela se alcançava os bois? Não alcançava, era... Era muito rente mesmo que passava. Rente, fazia assim e largava logo, senão eu ia junto. Claro, né? Você ia puxado. Nunca minha mãe, minha avó, meu pai souberam disso. Olha só! Aonde quer que estejam... Então eu vou saber. Perdão, pessoal. Perdão, gente. Que maravilhoso. Que maluquice de criança. E também de subir em árvore, pegar goiaba... Goiaba, goiaba. Subi a goiabeira. Goiabeira. Uma vez eu morei numa casa que tinha 16 goiabeiras. Nossa, daquelas vermelhas ou da branca? Nossa, melhor. Porque a branca você não vê o bichinho, né? Você não vê o... É horrível. É o rubi, você tá comendo e tem metade do bichinho que você comeu, né? Pois é, rapaz. Pois então... E tinha muita goiabeira. E a goiabeira é bem resistente, né? É. Mexe um pouco, mas não quebra. Não, não, Rio. Dá pra você andar tudo nos galhos. Mais uma vez, uma mulecagem. Eu subia de olhos fechados. Você subiu? Subia, porque eu sabia decorar os galhos. Ah, tá. Tipo, vamos ver se eu consigo ir me movimentando. É, eu me desafiava. Tá. E, como eu tinha muita goiabeira, às vezes eu fazia confusão. É. Eu errava o galho. Eu era um galho da outra goiabeira. Ah, e tinha também um pé de abacate. Falei, vou subir no pé de abacate. Só que eu não sabia que pé de abacate, o galho, é frágil. Ah, nunca subia no pé de abacate. Então, eu subia no pé de abacate. Mas não caiu, né? Pegou o abacate e tudo mais. Daqui a pouco, os meus pés, pá! Saiu o seu apoio. Rebentou. Eu segurei no galho de cima. Quebrou também. Bem. E, logicamente, eu caí lá de cima, de pé. Ai. E o joelho veio pro meu queixo, né? Pá! Fiquei quase desmaiado lá, por causa daquela porcaria de árvore de galho fraco. Você apagou? Chegou a desmaiar ou não? Fiquei. Daí, eu me lembrei da história em quadrinhos. Eu comecei a ver estrelinha. Sei, aquelas estrelinhas. Ah, então, então, existe mesmo isso. A estrelinha existe. É o jeito do Maurício. Olha só. Até em coisa ruim, ele vê o lado bom. Vê o lado bom, né? Pô, então você foi uma criança que se machucou, se sujou, subiu em árvore. Eu subi no muro, né? E o tijolo vinha na minha cabeça. Eu pego, é a mais estrelinha que a minha. Oba! História em quadrinho. Que legal. E é difícil hoje em dia uma criança que tem ainda essa criação, né? Mesmo no interior mudou muito, né? Essa liberdade. Essa liberdade, né? O molecagem. Mas empinar pipa também? Eu fazia pipa. Fazia? Eu fazia, mas fazia pipa diferenciada. Bambu. Papel de seda, tudo mais. E eu fazia pipas, não era nem pipa. Como chama? Era miniatura de avião. Ah, é? Mas com papel de seda, sim? Papel de seda com filete de bambu, né? E eu fazia, misturava lá os bambus, tudo mais. E fazia o meu, como é que se chama o avião, aviãozinho que a gente compra pronto, né? Sim, sim. Era o modelo, né? Era o modelo. Era o modelo. Eu fazia meus aviadores. Tanto que uma vez eu fiz, eu vim fazer um grandão, tipo paulistinha. Sim. Uma avião paulistinha grande. Estudei por onde que entrava o ar, saia o ar, para ele não ficar como papagaio, como pipa, fazendo assim. Ele ficava quieto. Mas ele era grande. O vento estava bastante, então eu queria que subisse bastante. Em vez de ter um fiozinho, uma linha, eu comprava barbante, para aguentar. Subia o meu avião, meu... Levado lá pelo vento, né? Pelo vento. E ficava quieto no ar, porque eu fiz a abertura. Para o vento passar por... No início, e no final do avião, tinha outra abertura. Então, o vento entrava e equilibrava. E o avião subia, o meu paulistinha subia e ficava quieto no ar. E daí, em Mogi, o pessoal começou a ficar preocupado com o avião que ficava parado no ar. Tem um avião parado aí. Mas você fazia também para vender, né? Você falou uma vez para a gente que você fez pipa, né? A pipa. Você fazia para vender, né? Fazia para vender. Fazia pipa. Então, você era bom nisso, então? Chegou a fazer uma sequência válida. E ele ensinou a gente a fazer quando era criança. A gente também empinava pipa e ele ensinou a gente a fazer. Poxa! Não, a gente... Eu brincava, brincava. Fazia cineminha. Desenhava. A pipaçava. Como se fosse... Desenhava, colava um papel no outro, tudo mais. Fazia um rolinho. E botava lá na frente da vela. E chamava meus amiguinhos para assistirem. Eu ia contar a história, né? Descrever. E uma imagem? E aí contava... E cobrava cinco palitos de fósforo, dez palitos de fósforo que eu dava para a minha avó. Sim. Mas para que palitos de fósforo? Porque a minha avó usava. Eu nem usava. Maurício, você morou em Mogi até que idade? Até... Dezessete anos. E aí muda para onde? Para São Paulo. Por quê? Pegar uma... De alguma maneira, uma colocação. É? Estava estudando, mas precisava de dinheiro, né? Estudava o quê? Estava no colégio ainda. Estava no ginásio. E depois aqui vim para São Paulo. Trouxe a minha matrícula para São Paulo. E depois eu comecei a trabalhar tanto que não dava para estudar mais. Então eu não recebi os diplomas. Acabou não... A que eu, vamos dizer... A que eu sonhava com eles, né? E não vieram. Além disso, teve um professor muito, vamos dizer, responsável. Até de eu ter saído de Mogi. É mesmo? Porque ele me repetiu três anos. Ah, então ele foi o culpado por todo esse sucesso. Três anos. Três anos de matemática zero. Como chama ele? Lembra? Não posso falar. Ah, tá. Não devo falar, não sei onde é que ele está. Não, e agradecer a ele, né? Temos que agradecer ao senhor Laércio, sei lá como ele chama, né? Mas muito bem. Então vim para São Paulo. Vim para achar um lugar para trabalhar. E fui aparecer na... Com quantos anos isso? Dezessete para dezoito. Moleque de tudo. É, e daí então... E como foi a cidade grande para você? Adorei. Adorou? Ah, se você se dava em tua classe, então. Aquele movimento todo, né? Andar de bonde, andar de ônibus, tudo mais. É gostoso. E daí eu fui na Folha, levei meus desenhos para mostrar para... Já era na Barão de Nimeira? De Nimeira. Fui lá para procurar o diretor de arte. Que tem o diretor de arte lá. Então levei meus desenhos. Debaixo do braço, uma pastinha? É, uma pasta, um bloco. Lá, bati na porta, tudo mais. Fui no elevador. Não tinha trabalhado com desenho em nenhum lugar ainda? Eu já tinha publicado? Em Mogi, eu já tinha feito alguns desenhos para o jornal local. Mas pouca coisa. Mas tinha uma coisa publicada já para levar, então? Tinha, mas para levar mesmo, eu levei um material mais sofisticado. Entendi. Bem, cheguei lá, mostrei para o diretor. Ele olhou bem com uma cara assim de... Imagina. Desdém, né? É? Desdém? Assim, tipo... Desdém. É, desdém. É. Desdém. Bem, desdém. Bem, tá bom. É, fechou e falou para mim, olha, menino, vai fazer outra coisa na vida, não vai para desenho, desenho não dá dinheiro, não dá futuro para ninguém, então, olha, seu desenho, então. O quê? Foi assim. Sério? Palavras assim que sou até hoje aqui. Você não esquece disso, né? Não, logo eu vou esquecer. O cara que queria... Ele conta com tanta emoção, imagina como é que ficou a cabeça dele na hora. Exato, daí eu saí da sala dele. Aquilo te abateu, claro, né? Bem, o chão sumiu. Sumiu, né? Sumiu o chão, falei, meu Deus. Daí eu entrei pela redação, estava cheio de jornalista, né? E tinha um jornalista assim, já de idade e tudo, me viu passar e falou comigo, o menino, o que que houve? Falei, ué? Imagina a tua cara como dia está para o cara estar preocupado, né? Uma cara de candidato a suicídio, no mínimo. Assim, tipo, quase chorando, né? Até eu pensei na hora, como é que ele sabe que eu sei o negócio aí? Falei, com a cara devia estar de... Daí eu churaminguei a história, né? Sim, contou para ele. Pá, pá, pá. E daí ele falou, faz o seguinte, menino. Menino, não, ele me chamou pelo nome que eu tinha me identificado. Tá. Ele falou, faz o seguinte, Maurício. Entra no jornal para fazer qualquer coisa, nem que não ganhe muito bem, mas você vai fazer amizade. Você vai, no futuro, oferecer o seu trabalho para seu amigo, seu colega de redação e tudo mais. E aqui eu tenho uma vaga de copydesk, para você, se você é bom no português. O que é copydesk? Copydesk corrige o texto do repórter. Tá. Porque ele chega correndo, né? Faz lá e... Blá, 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 de qualquer maneira. Eu era bom no português. Eu lia muito. Desde Gibi até livro, lia muito. Então, eu era bom no português. Entrei, fiquei, então, com o copydesk durante algum tempo, até que me chamaram para fazer outra coisa. E falaram, a mesma pessoa que me indicou para ficar lá catando amigo, né? Sim. Realmente, o que aconteceu? O pessoal me chamou e falaram, tem uma vaga de repórter policial. O que você escreve, o seu português é bom, então você topa? Daí eu me lembrei que eu tinha um problema sério para ser repórter policial. Eu desmaiava se eu visse sangue. Estava no lugar certo, então, né? Não dá. Daí eu falei, mas eu tive que confessar para o pessoal. Ah, você falou? Falei. O pessoal, repórter policial, legal, bacana. Não paga muito bem, mas acontece isso, 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 que eu vou desmaiar. Primeiro, né? Daí o redator, o chefe, chegou e falou, então faz o seguinte, como você escreve bem, tudo mais, não quer perder você, você, quando tiver algum quadro sangrento, qualquer coisa assim, chame o fotógrafo que nós vamos ceder para você, que vai te acompanhar, ele vai descrever para você, você escreve. Ele fotografa e fala o que está na foto, você não precisa ver a foto, né? Exato, e deu certo. E deu certo? Deu certo. Olha aqui. Mas ele também, eu lembro, eu já vi um desenho seu de uma pessoa morta, assim, acho que não tinha fotógrafo, uma coisa, você desenhou. Teve fazer a representação. É, mas desenhou meio caricatura, né? Ah, tá. É, um desenho simples, assim. Não é simples, mas dava para ver que era um homem ali, mas uma brincadeirinha, sabe? Ele assim, com uma velhinha. Nossa, Maurício! Se tivesse morrido. Eu escapei do sangue, escapei do meu diretor lá, que não queria nada para ver e tudo mais. E depois de algum tempo de reportagem policial, estava ficando até interessante. Estava gostando até. É, eu falei, e daí, conforme o meu fotógrafo não conseguia fotografar um bandidão, um chefe de quadrilha, ou algum lance, ou algum local de acidente, tudo mais, eu desenhava. Eu copiava, copiava. E eu desenhava, às vezes, até era melhor eu desenhar a cara do bandidão, porque quando o meu fotógrafo ia fotografar o bandidão, apanhava o bandidão. E a máquina dele ia embora também. Tomar um chute. Um chute, lógico. Você só roubou a pele do fotógrafo. Era mais barato eu desenhar. Mais seguro, né? É. Então, a coisa rolou desse jeito. Mas falei, mas peraí, eu vim aqui um dia para desenhar. Estava esquecendo o motivo que você entrou lá. Fui para casa, furei o trabalho, furei a folha. Faltou? Dois, três dias. Dois, três dias para desenhar a primeira tira. Daí, fiz a primeira tira, levei para a redação. Era uma tira ou uma página? Era uma página. Era uma tira. Uma tira, né? Tem essa tira. Tem a cópia da tira. Vamos colocar a imagem, então. No museuzinho nosso, aí tem a cópia da tira, né? Então, fiz. Levei para a redação. Mais uma vez, o velho... Por mesmo cara? O que ele falou? Ele foi mais educado de saber ou não? Não, não foi. É com ele que eu falei. Ah, tá. Eu falei com o cara que me orientou. Ah, com o teu amigo lá, infiltrado. Daí, então, deu certo. Me sugeriram que podiam publicar. Ah, é? E vocês vão pagar? Vamos pagar, sim. Então, tá bom. Então, minha demissão do repórter... Do repórter policial acabou sua carreira ali. Eu quero ser desenhista de história em quadrinhos. E começou tudo aqui. E essa história qual que era? De quem que era? Qual era o personagem? O Bidu e o Franginha. Os dois primeiros. E saiu onde? Saiu na... Na Folha. Na Folha da Tarde. Na Folha da Tarde. É. Junto com outros quadrinhos ou não? Junto com outros quadrinhos. É, olha só. Ahá. E aí... A sua vingança. A sua vingança. Oba! Eu chego na Maurício Sessão Produções em 2006. No finalzinho de 2006. Eu tinha lançado um livro. Que eu contei pra você no outro programa que eu tive lá no Inteligência Limitada. Eu escrevi um livro sobre o Maurício. chamado Maurício Quadrinha Quadrinho. Que é lançado em março de 2006 pra editora Globo. E aí tem a história que o Maurício me convida pra vir pra cá. E ele fala que ele ia criar uma área pra eu criar produtos pra ele. Então ele batizou a minha área de planejamento editorial. Basicamente o que eu ia fazer? Eu ia editar todos os livros da casa. E aí eu chego num momento muito peculiar da MSP. Porque até 2006, que o Maurício estava na Globo. Até o final de 2006. A editora que publicava os quadrinhos dele, geralmente tinha o direito pra publicar todos os livros. Então se ele quisesse fazer um livro sobre culinária, ele tinha que oferecer pra Globo. E antes era com abril, né? Então ele queria fazer um livro sobre aviação. Ele tinha que oferecer pra Globo. Quando vai pra Panini em 2007, eu chego em outubro de 2006. Então praticamente três meses. Quando vira pra 2007, o nosso comercial da MSP fez um contrato muito interessante. Que os quadrinhos são da Panini. E a gente podia fazer livro com quem a gente quisesse. Hoje são 29 editoras, se não me engano, que a gente trabalha. Que estão ativas com a MSP. E a gente tem livro de tudo que é jeito. A gente tem livro de educação financeira. A gente tem livro religioso, católico, espírita, evangélico. A gente vai ter livro de lendas brasileiras e lendas japonesas. E com editoras que trabalham especificamente nesses nichos. Por exemplo, a JBC fez o de lendas japonesas. A Girassol fez o de lendas brasileiras. A de educação financeira, a gente vai numa editora que trabalha nesse foco. A gente começou a fazer parcerias com grandes autores. Como a Thalita Rebouças. A gente fez com o Mário Sérgio Cortella. Com o Rubem Alves. Então a gente começou a ampliar esse escopo. Então os livros eram... Beleza, eu sou jornalista e editor. Eu edito todos os livros. Mas você sabe que eu gosto de quadrinhos, né? Então assim... Eu sou um cara de quadrinhos. Então quando eu chego aqui... Eu não ia editar as revistas de linha. As revistas de linha continuam sendo bem editadas pelo estúdio. Aí eu falei... Bom, e aí? Eu crio alguns projetos clássicos. Que eram a coleção histórica. Que era a republicação das cinco principais revistas. Turma da Mônica, né? Que era Mônica, Cebolinha, Chico Bento, Cascão e Magali. Desde o número um. Em caixinhas. E as tiras clássicas da Turma da Mônica. Que publicavam em ordem cronológica. O que o Maurício havia publicado em jornais. E aí eu coloco o lado jornalista para rodar. E aí eu coloco as informações extras. Por exemplo... Aqui o Cebolinha, o Anjinho está citando o Wilson Simonal. Para o leitor mais recente entender. Mas eu continuava fazendo muito livro, muito livro. E aí eu ia fazer três anos de casa. Com dois anos e meio de casa. Eu proponho para o Maurício um projeto de quadrinhos. Que é uma coisa que eu vinha maturando. O Maurício ia fazer 50 anos de carreira. Em 2009. E eu proponho para ele o MSP 50. Que eram 50 autores brasileiros. Desenhando, escrevendo histórias dos personagens dele. Para o público jovem e adulto. Numa coletânea. Isso deu muito certo. O Villela participou de um, né Villela? E foram três livros. MSP 50 e MSP mais 50. Um em 2009, 2010 e em 2011. Saiu o MSP novos 50. E ali foi uma... Uma sementinha que eu plantei. Preciso sempre agradecer ao Maurício. Porque ele podia perfeitamente falar assim. Não. Não. Porque ele tinha a turma da Mônica, dona do mercado infantil. Turma da Mônica jovem, dona do mercado infantil juvenil. Por que que chega um maluco aí lá e fala assim. Ah, vamos fazer quadrinho para jovem e adulto com os teus personagens. Ele podia falar não. E aí falou não. Manda bala. E aí a sementinha que eu falava é que eu chego para ele e falo vamos fazer graphic novas, cara. Vamos fazer, chamar o mesmo esquema das coletâneas dos MSP 50. Eu chamo os autores e tal. E escolho o personagem. A gente faz versões mais adultas. Eu falei esses materiais. E isso eu falei no dia que eu vendi o projeto para ele. Eu falei esses materiais podem ser, vão alcançar esse público jovem e adulto. Eles podem ser exportáveis. Porque as histórias são fechadas. Independem de você ter que saber uma cronologia de toda a história do personagem e tal. E eles podem muito bem ser migrados para outras mídias. E eu lembro quando eu entreguei o primeiro e o segundo da Graphic MSP para o Maurício ler. Foi a Astronauta Magnetário Danilo Beruti. O Turma da Mônica Laços, do Vitor Cafage e da Lucafage. Ele leu e falou assim, isso aqui dá filme, hein, cara. Eu falei, é, deu. A Turma da Mônica Laços teve dois filmes live action. O primeiro live action da história do Maurício. Teve Laços e Lições. O Astronauta vai ter uma série animada. Que não é uma adaptação da Graphic. Mas, na mesma pegada que se faz em Star Wars, vai ser um antes das Graphics. Nós vamos contar o que aconteceu até Magnetário. É um universo expandido, basicamente falando. E tem mais coisas indo. Tem a Graphic Nova do Jeremias, do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Ganhou um jabuti. Foi o primeiro jabuti por uma obra da MSP. e ela vai ser adaptada também para uma série live action que está andando felizmente. Agora as coisas logo, logo tem novidades a respeito disso. Então, assim, quando eu vim para cá, se eu voltasse no tempo hoje, 17 anos, e falasse, ah, você vai fazer esse monte de coisa lá, eu falaria, ah, você é louco, mentira. Será que eu vou fazer tanto? Isso vai dar tão certo. Bom, já são quase 40 Graphic Novels, muitos projetos especiais, livros com várias reitoras. É, posso dizer que hoje eu conheço alguns atalhos do bairro do Limonese. E a partir daí, mas isso dava para pagar as contas, por exemplo, com um quadrinho no começo, ou você fazia outras coisas também? Durante algum tempo eu ganhei um dinheirinho por causa dos poucos desenhos que eu tinha. Mas daí eu peguei o embalo e fazia mais desenhos e comecei a criar as personagens. E principalmente fazer as tiras no jornal. E daí as tiras eu queria fazer como os americanos. Sindicate, né? Tipo sindicate, vender a mesma tira para diversos jornais. Para cada cidade você pode vender. Pedi para o pessoal do jornal me dar todo o material que vinha dos sindicates americanos para ver como é que eles faziam. Copiei tudo. Como que eles faziam para distribuir? Eles faziam, eles tinham já uma tecnologia para distribuir para diversos jornais. No Brasil não tinha, não tinha offset. Puts, é mesmo. Mas logo depois que eu comecei... Não dava para mandar o original, né? Não dava. Não dava clichê, né? Logo em seguida inventaram o offset no Brasil e daí... Aí tua vida mudou. Aí mudou tudo. Paiê, você está sendo muito otimista. Não foi logo em seguida. E os clichês? Hã? E os clichês que se levavam em vara do braço? O clichê é anterior a isso. Foi no tempo antes da... É, foi para o offset. Ah, é? O clichê é aquele negócio de ferro. É a coisa mais linda também. De zinco. Como que é? De zinco. É um carimbão de zinco. Tem aí também, né? Tem, tem. Vamos mostrar aí, então. Carimbão de zinco. E eu precisava levar, então... Ah, sim. Eu tinha ganho da folha, do pessoal da folha, 18 clichês. Clichê, então, para o pessoal entender. Tipo um negócio de ferro, onde o pessoal, em alto relevo, a tinta pega e aquilo bate no papel e sai. Exatamente. Como se fosse um carinho de ferro. É um carinho de ferro. Eu ganhei o carimbo e daí eu ia nos jornais mais próximos de São Paulo para alugar os clichês para fazer rodízio. Sim. Pega, usa, depois me devolve. Exatamente. Olha só. E fui indo nos jornais mais próximos. E era você mesmo que ia, de porta em porta? Eu ia, comprei uma Kombi e eu mesmo levava tudo. Uma Kombi? E dirigia Kombi? Dirigia Kombi. Você dirigia, levava, fazia tudo. Desenhava, dirigia Kombi. E cantava o dono do jornal, essas coisas todas, né? Ia na cara de pau mesmo, bater na porta e... É lógico. É? Eu precisava. É, a necessidade, né? Já tinha três filhas. Já? É. Já tinha três filhas? É, uma coisa rápida, meu Deus do céu. Mas Maurício, não tinha televisão na tua casa, Maurício? Sim. Um atrás da outra. Sim, sim, mas eu desligava. Que maravilha. E começou a dar certo, assim, de muitos jornais publicarem? Começaram a jornais, mas daí faltava clichê. É, tinha pouco clichê. Quando inventaram os offsets. Daí foi a minha salvação. Daí eu saí, um ano depois eu tava em... Um ano, dois anos depois eu tava em 400 jornais. Mas como que muda com offset? Porque com o clichê você tinha que levar fisicamente. Com offset você mandava o quê? Uma chapa... Ah, chapa. Tipo negativo. 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 E era mais barato? Mais barato. Totalmente. Era... Não é pesado também, como conhecia. É, também não. Eu não carregava mais. Aí podia mandar pelo... Vendia a Kombi. Entendi. Vendeu a Kombi. Foi. Foi pra 400 jornais. Chegou em 400 jornais. 400 jornais de cabo a rabo. No Brasil, Norte e Sul. Mas não era diária a tira ou não? Ela ficou diária. Nossa. Ficou diária. Três, quatro tiras que eu fazia. Desenhava sozinho, não tinha equipe. Não tinha ajudante? Eu quase não dormia, logicamente. Qual que era o teu material na época? Era bico de pena? Era canetinha? Caneta especial. Caneta especial. Uma caneta francesa. Ela dava uma... Papel alemão. Qual que era o... Scheller. Scheller. Ah, muito bom esse papel. E daí eu fazia... Daí começou. Mas aí... Foi bom. Aí... Aí... Eu tô te chamando de você desde o começo. Posso te chamar de você, né? Agora que você... É, bem meio antes. Senhor, então. Vamos voltar. Volta tudo aí. Eu não gosto. Pode ser você, né? Não, eu não gosto. Quando muito doutor. Doutor. Doutor Maurício Sousa. Ô, doutor. Não, não combina. Não combina doutor Maurício Sousa, né? É que é tão próximo. Mas, Maurício, pro pessoal que nunca viu o desenho. Então, você tem a ideia da tira. Faz um rabisco antes, um esquete, um... Um rascunho. Um rascunho, esboço. Um esboço bem solto. Faça arte final. Arte final com nanquim, na época, né? Vai e manda pro jornal. O jornal faz as chapas todas. E aí distribui. E daí, também, o jornal me facilitou. Me deu muitas chapas também. Ah, é? Além dos clichês, também me facilitava. Os meus amigos. Os amigos que o pessoal falou pra você fazer. Olha que diferença faz. Deu tudo certo, né? Mas olha que... É legal pra molecada que tá aí. Porque, às vezes, a pessoa vai atrás de um trabalho, não consegue. Fala, ah, não consigo trabalhar na minha área. Porra, ele foi lá, foi fazer outras coisas, mas só pra estar lá pra realizar o sonho dele, né? Mas eu acho que é tão importante esse começo da história, até pra mostrar isso, que... Que não é fácil, né? Não, não é fácil e que, de alguma maneira, você pode desviar do seu caminho pra conseguir alguma coisa melhor lá pra frente. Exato. O objetivo dele era um. Mas não é porque ele não conseguiu esse objetivo logo no começo que ele vai desistir. Pra conseguir esse objetivo, ele fala, eu vou estar dentro do jornal, fazer amizades, né? E até você... Acho que era legal você falar o que você aprendeu escrevendo pro jornal para... O que o tio utilizou nas tiras. É, nas tiras. Porque você tinha uma linguagem rebuscada em função de muita leitura, clássica. Sim, eu lia tanto, como eu falei. Sim. Lia muito. Devorava livro? Eu devorava a palavra. É mesmo? Eu pegava um livro, chegava na escola, almoçava e começava a ler e terminava às três da madrugada. Olha só. Eu queria ler inteirinho. Sei, sem interrupção. Sem interrupção. Minha mãe achava ruim, né? Meu Deus do céu. O que você lembra de ter lido que te marcou, assim, nessa época? De livros? Comecei com a coleção inteirinha do Lobato. É? Fantástico. Sabia de cor, até. Muito bom, né? É. Então, depois daquilo, livros de aventuras. Até chegar nos clássicos. Júlio Vénice chegou a ler. Sim, Júlio Vénice. Depois cheguei nos clássicos. Russos. Foi embora, né? E com isso, eu peguei um português muito bom. Mas muito rebuscado. Quando eu comecei na reportagem, inclusive, eu tive problema. O pessoal falou, olha, o pessoal não vai entender. Ninguém está entendendo essas palavras. Eu preciso simplificar. Você não pode ter opinião. Aquelas coisas. Tem que ser até os fatos e tal. Naquela época não podia ter opinião no jornalista? Não. Na reportagem, não. Eu era repórter. Eu não estava participando da coisa. Mas, então, essa série de acontecimentos que foram se encaixando me jogaram para cá para falar com você. Exato. É um encadeamento que olhando para trás faz sentido, mas quando você está vivendo parece tudo meio caótico. Estou indo para cá, estou indo para cá, não é? É. Não é? Tem hora que você fica meio... É. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Não. Isso eu não duvidei. Sério? Sempre teve a certeza que estava no caminho certo. Eu sempre estava teimando, teimando, teimando e mesmo as pequenas vitórias achava que era o suficiente para... Dar um passo a mais. Para, de alguma maneira, um degrau a mais de tudo que podia acontecer na minha vida. Mas você tinha um plano. O teu plano era fazer quadrinhos? Quadrinhos. Quadrinhos, personagens, merchandising, etc. Porque eu estava chupando dos sindicates americanos lá. Como é que eles faziam? Como é que não faziam? E eu dava muito dinheiro lá, né? O cara publicava em um monte de jornal americano. Um dólar por jornal. Tem a personagem que saia em 400 jornais. Então... Diário. Diário, 400 dólares por dia. Não no Brasil, né? É, lá fora. Lá fora. E no Brasil, quanto que era? Era bom? Você lembra? No Brasil, dava para começar a viver bem. É? É. E aí, com três filhos já. Três filhas. Três filhas. Três filhos e... Ah, na época era três filhas. Três filhos, três filhas. É. E muitos para pagar. Muita conta para pagar. Muita conta para pagar. Isso faz trabalhar muito, né? Aí, trabalhei durante algum tempo, pagando conta, pagando aluguel. Aluguel? A minha senhoria, dona da minha casa, me deixou ficar oito meses sem pagar o aluguel. Tá brincando. Você jogou um papo nela, falou assim, não, eu vou fazendo um negócio que vai dar certo aqui. Lógico que eu falei muito disso, desse jeito. Só que eu não sabia. Ela era muito gentil. Depois, muitos anos atrás, eu descobri que ela era minha prima. O quê? Pois é. Você não sabia que era tua prima? Eu não sabia que era minha prima. Por isso que ela era boazinha comigo. Ah, então era isso. Dona Linda. Dona Linda. Até o nome. Que era prima do Melede. É, eu sei. É um tio meu também que eu não conhecia. Conhecei depois. A família está cheia de história. Poxa. Cheia de história. Bem-vindo aí o filme da minha vida. Exato. Não contei tudo. É. Não? O diretor do filme falou, quando é que você vai contar o resto para a gente quase fazer mais filme. Eu tenho que fazer aquele negócio. Era uma trilogia, né? Do Maurício Sousa. Primeiro, segundo, terceiro. Mas qual era o teu plano? Você começou a fazer bastante quadrinhos e viu a possibilidade de fazer mais coisas? Tinha um plano de lançar a revista na banca também? Lógico. É. Já estava com as tiras bem espalhadas, com sucesso. Já era Turma da Mônica ou tinha outro nome? Já tinha. Não, não era Turma da Mônica. Não. Não era Turma da Mônica. Título não era Turma da Mônica. Era Bidu. Ah, eram os nomes dos próprios personagens. Os personagens que tinham vindo, né? É. Porque todos os meninos vieram primeiro. É. O Canginha, a Cebolinha. A Cebolinha. Todos os meninos. O Piteco também veio primeiro. Depois veio o Piteco. O Astronauta. O Astronauta. Depois vieram o outro. A Mônica aparece quando na história? Mônica aparece quando... Depois de quando? É mesmo. Eu estava lá fazendo as tiras e estava olhando a minha casa em Mogi, a criançada brincando, a Mônica, a Mariângela e a Magalia, as três filhas minhas, eu olhando e me inspirando no que estava vendo, acontecendo. Tanto que o pessoal me chamava atenção porque eu tinha só personagem masculino, baseado em meus amiguinhos, meus amigos, meus conhecidos e tudo mais. Mas que eu não tenha tido... Quem que era teu amigo que não tomava banho? Pode falar? O Cascão. Não, mas você é um amigo que foi inspiração para o Cascão. Lógico que foi meu amigo. Então, mas qual é o nome dele? Não pode falar. Não pode falar? Mas tem uma história boa que um dia ele foi atrás do meu pai. Sério? Eu sei que sou eu. Ele falou, eu sei que sou eu. Meu pai ficou com medo. Ele falou, não, 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 não. Não, um dia eu estava no meu apartamento, bateu na porta, tinha um sujeito até bem vestido, bem apessoado, né? Ele falou, quero falar com quem está fazendo a historinha do Cascão. Pelo tom da voz, eu falei que não falei que era eu. Claro que não, né? Eu falei, ele não está. Eu falei, lógico que falei. O desenhista saiu. Ah, é? O desenhista saiu. Porque estão gozando com a minha cara, lá na minha vila, estão me chamando de Cascão, quero que pare imediatamente esse negócio, senão eu vou tomar pra imbrudência e tudo mais. Fala, toma um banho ao invés de tomar pra imbrudência. Mas ele me inspirou em personagens quando eu era criança. É, esse cara, só porque estavam zoando ele. Não, ele não tomava banho, segundo meu pai, que me contou uma vez, porque a casa dele tinha poço, né? Ah, entendi. E ele vivia encardido por causa disso, porque ele tinha que esperar alguém tirar a água do poço e tal e jogar o futebol. Não é que o Cascão não gosta de água. Não tinha água. Não tinha água. Como que ele ia tomar banho? Pois é. Porque daí eu começo a escrever desse jeito pra mudar um pouquinho a figura, o conceito do Cascão. E que tem muita gente, até você ia fazer uma campanha sobre isso, né? Sobre a falta de água em alguns lugares que deixam as crianças sem poder tomar banho até. Eu tô me contendo. Porque mexe com o governo. Exato. Mas aí o pessoal falando assim, você tem filhas e só tem personagem que é menino, né? Porque são baseados nos seus amigos. Aí como que veio a ideia da Mônica? Foi a primeira? A Mônica? A Magali? Como? A ideia pra criação da personagem. Foi. Bem, os três estavam lá. Estavam olhando pra elas, brincando. É mesmo? É. Foi. Veio vindo. Por menos porque eu via a reação, a inter-relação delas. Era fácil de fazer historinha. Ela veio. Olha a Magali comendo a melancia. Meu Deus do céu. Olha a Mariângela com a boazinha com as irmãsinhas dela. E agora a Mônica? E a Mônica arrastando o coelho. Tinha um coelho? Tinha uma feira lá em Mogi das Cruzes. Maior que ela. Ela às vezes tentava fazer assim, mas não foi. Ela era pequenininha, não conseguia. Tentando puxar. Então, eu sou cria do que aconteceu comigo na minha vida. Putz, melhor coisa, né? Colocar as experiências de vida agora é outra pergunta pra você, né? Mônica, você se vê no personagem muito mesmo ou não? Ou é injusto? Vamos falar a verdade. Agora é a briga entre aqui da família. Eu acho muito injusto. É? Mas assim, não porque eu acho que ela é muito inocente. Mas é brigona. Você era brigona? Não, ela não é brigona. O Cebolinha provoca ela. Tá vendo? Então, eu acho que é injusto é isso. É injusto. Se ninguém ficasse provocando... É, se ninguém ficasse provocando, ela é muito meiga, muito doce. Não é verdade? Pera aí. É, filha. Melhor concordar. Eu acho o seguinte, a gente veio de uma família de mulheres bravas. É. A minha bisavó, que é essa que ele ficava na casa dela lá pra mexendo. Ela era muito... Durona. Era nada, era mulher forte, ela trabalhava, era rimo de família, criou o filho sozinha. Depois a minha avó, mãe do meu pai, também foi trabalhar muito cedo, era meio... mandava na casa, nos filhos e tal. Então, eu acho que isso vem de família. As mulheres... Uma personalidade. Consequentemente, eu não estranhei. É. Eu acho que... Já estava acostumada, né? Então, a gente não sabia, graças a Deus, meu pai também criou a gente com uma liberdade total, então a gente não sabia que menina não podia fazer alguma coisa. Então, eu acho que tem isso também. Eu acho que... Você brincava com menino na rua? Eu brincava, nossa, brincava. A gente teve uma infância maravilhosa também. Não batia, não? No menino, não. Batia da Mariângela. Na minha irmã mais velha, mas ela me provocava também. É, aí eu estou vendo que sempre tem uma provocação. A Magalhã eu nunca bati, mas a Mariângela a gente se bati bastante. Mas é coisa de criança, né? Claro. Uma bate, outra apanha. Sempre assim, mas acho que é isso. E todo mundo chora no final, né? Não, só a Mariângela. É, ela chorava. Eu não. A Mariângela não era chorona. É até hoje, né, a Mariângela? É. E a Magalhã é minha melhor amiga. É mesmo? É. A Magalhã é minha... Confidente. Me recuso a concordar. Mas acho que é isso. É mulher brava. Mulher... Eu não acho brava. É determinada, que briga pelo que quer, briga pelo que acredita. Usava vermelho? Usava. Minha mãe colocava vermelho em mim e na Magalhã ela colocava azul. É. E a gente era muito próximo. E acabou ficando... Um ano só de diferença, né? E a Magalhã acabou ficando... Com amarelo. Com amarelo, né? Mas é que quando meu pai criou, era pra jornal e não tinha cor. É, né? No começo não tinha cor. E aí ele foi... Mesmo meu coelho, o primeiro coelho era amarelo. Sério? Viu? É. Era amarelo. Olha só. E aí quando ele foi pra cor, em 70, quando você nasceu, saiu a primeira revistinha. Que aí já saiu com o título da Mônica. Porque aí a Mônica... Turma da Mônica. Ela ganhou protagonismo, fez sucesso. Antes nas tiras, cada tira tinha o nome do personagem ou da história. E aí nas revistinhas já escolheram Mônica porque ela foi ficando cada vez mais forte ao longo desses 10 anos. Em 63 ela nasceu e em 70 foi a revistinha. Irra! O meu papel na Maurício é ser diretora de conteúdo. Então eu faço a avaliação, né? Eu faço o controle de todos os conteúdos, desde editorial até o audiovisual. Pra ver se os personagens estão dentro da personalidade deles. Se a filosofia do Maurício tá ali, né? Em todos os produtos. O humor, a moral, né? Tá tudo ali. Então essa é a minha responsabilidade. Então, eu não... Assim, eu tenho uma ligação muito forte com a Turma da Mônica, né? Que desde o começo, assim, eu aprendi a ler com a Turma da Mônica, como a maioria dos brasileiros. E com 7 anos de idade eu mandei um desenho pra Florinha de São Paulo, que era onde saía a Turma da Mônica. E saiu um lugar chamado Futuro Artista. E mal sabia eu que depois de alguns anos eu ia trabalhar na casa. Seria um futuro artista realmente da Maurício de Souza. Então aquela coisa de ter essa ligação já com a Maurício é muito grande e é muito antiga. E eu trabalhava com desenho animado, eu teve o plano color, mandou um monte de gente embora. Eu vim tentar desenho animado na Maurício. Só que aí também, na época, eles não estavam precisando tanto. Mas eu mostrei meu portfólio pro meu amigo, que trabalhava no desenho animado, o Canton. E aí ele falou pra mim, não, por que você não tenta fazer roteiro, né? Eu tô vendo que você é muito criativo. Eu falei, ah, legal, vou tentar. E aí eu fiz umas histórias, o Maurício gostou e falou, ah, você consegue fazer umas 60 páginas aprovadas por mês, né? Não é 60 páginas, é 60 páginas aprovadas. E daí eu falei, ah, vamos tentar, né? E aí eu comecei a fazer as histórias e é o que eu falei. Eu descobri que assim, falei, nossa, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu descobri a minha profissão fazendo Turma da Mônica. Eu comecei no departamento de merchandising, ilustrando, cuidava de ilustrações pra merchandising e tal, e ilustrações pra jornais, jornais, basicamente. Tinha Folhinha de São Paulo, que era um suplemento infantil, no qual apareciam meus primeiros desenhinhos com três anos, e anos depois eu acabei fazendo a capa da Folhinha de São Paulo pela Maurício de Souza. Então eu comecei fazendo, fiquei nesse departamento um bom tempo. Mesmo os quadrinhos que eu fiz posteriormente, eu fazia dentro do departamento de merchandising, que mais tarde teve a chefia do Jaime Cortez, que foi um diretor de arte muito interessante. Saudades. Como que foi a tua emoção de ver uma revista na banca, né? Teve aquela emoção de sair atirando no jornal e o segundo sonho realizado da revistinha, né? O coração bateu. É. Bateu. Lógico que foi emocionante, né? Como foi o caminho pra conseguir publicar? Foi antes das filhas virarem personagens, eu já tinha lançado uma revista chamada As Tráss e outra na Bidu. Ah, é? Lançada no Bidu. De uma pequena editora da Rua da Mocala. Ali foi o começo de tudo. Eu não tinha equipe ainda, desenhava sozinho. Desenhava dia e noite. A revista inteira? A inteira. As letras, do balão, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu fazia sozinho e sem tempo quase pra me coçar, porque depois a editora que é mais uma revista eu fazia duas revistas sozinho. Pagava um pouco, 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 pouco. Era um tempo difícil. Entendi. Mas foi passando, passando e foi me dando lições também pra eu economizar nisso, pra eu fazer aquilo, pra eu desenhar alguma coisa diferenciada. E, aos poucos também, começamos a pensar, logo depois, aí a Mônica já tava com a gente fisicamente. Ah, é? E produtos, produtos, merchandising. O merchandising me ajudou bastante no início da carreira também. Claro, né? Porque o quadrinho, ele dá dinheiro, ele demorou um tempo então pra... Demorou. E eu me lembro do J. Leão na... Na Sica, foi o primeiro merchandising ou não? Foi um dos primeiros e mais vitoriosos e o contrato, até hoje... Até hoje? Quanto tempo? Começou em 67, se não me engano, né? 66, 67. É o mais antigo contrato do gênero no mundo. Ah, é? No mundo? No mundo. Nossa. E já, assim, era a Sica, depois foi comprada a Sica, foi pra outra empresa e hoje foi comprada depois pela Cardil. E até hoje, eles querem continuar com o J. Leão. Eles não querem tirar o personagem. Claro, não marca aqui. Ficou muito identificado com o Estrada Tomate. E na época que foi lançada a campanha, foi até em cima de uma tira que o meu pai inventou no jornal, que era a Mônica, a mãe da Mônica pede um elefante, ele entende que é um elefante. O J. Leão. E aí, na época, a agência, o Enio Mainardi, que fez uma agência pro Em, se não me engano, ele gostou dessa tira que meu pai fez, procurou meu pai pra fazer uma campanha enorme. E aí foram feitos quantos desenhos, pai? Desenhos animados? 90. 90 desenhos animados. E aí deu uma audiência enorme, tinha um filme patrocinado também, que passava na Globo todo final do ano, pela Sica. E aí foi bastante popularizado. Já tinha popularizado nas revistas, nos jornais e depois foi na televisão. Quando a revista começa aí, Brasil inteiro e tal, por qual editora que começa? Foi abril. Foi abril, começa até abril. Era a maior editora, né? Era a maior editora, e a distribuidora também. Grandes tiragens, tudo mais. Quanto chegou a ter tiragens? Eu já tive tiragens de 2, 3 milhões. Uma só revista? Não, não. 5 milhões já teve. 5 milhões? 5 milhões no tempo da editora Globo. Aí depois as revistas também tiveram uma queda em função do mercado e tal, mas a gente ainda tem uma tiragem bastante importante, chega a quase 2 milhões por mês. Ainda tem o hábito da criança querer ler o gibi. E a gente até tem online também, mas o gibi, o papel é bastante importante. Pega uma pra mim, por favor. Isso daqui é fantástico, né? Essa experiência de virar a página, né? Do colorido. E a criança gosta. Gosta, claro. Uma coisa que me incomodava quando era criança, que eu queria perguntar para o Maurício, era por que o céu mudava de cor. Eu falava para o meu pai assim, por que o céu às vezes está azul, às vezes está... Ele tem esse estilo, e ele que criou, não foi outra pessoa. Não tem outra revista que tenha isso. E ele vai mudando só o fundo, e sempre cores delicadas. Ele falava que não cansava, para ter uma diferença. Para manter a dinâmica, né? Eu queria uma revista colorida. Bem colorida. Eu queria, não era o leitor. É, né? Acostumado a fazer tudo preto e branco, quando entrou cor, usa todas, né? Quais cores todas? Mas sempre suave, né? Ele falava que se fosse forte ia cansar o leitor. Então tinha que ser... As cores de fundo tinham que ser suaves. Eu tenho uma lembrança muito gostosa, assim, que eu assistia no final do ano, você falou de filme no final do ano, tinha um filme da Turma da Mônica de final de ano, que passava... Está na minha lembrança, eu nunca mais vi isso, hein, Jau? Não é? Tinha uma árvore... Como que era? Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Nossa, como eu adorava esse desenho. Qual foi a ideia desse desenho? Esse desenho foi esse que passava todo final de ano, que era até patrocinado pela SICA. Ah, esse que foi patrocinado pela SICA? E agora, há pouco tempo, a gente fez com o Toy. É? O Zé Márcio fez com a mesma versão com o Toy. Poxa vida. Pede para a gente te mostrar. É muito bonitinho. A gente pode colocar um trecho aí? Claro. Então vamos colocar um trecho aí na edição. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Que legal. E daí para a animação, qual que foi? Era teu sonho também fazer um dia desenho animado que nem o Walt Disney? Walt Disney foi a tua inspiração em algum momento? Eu gosto da Disney, dos velhos desenhos da Disney. Gosto muito, são muito bons. Mas era muito difícil. No começo, a animação para mim, para nós aqui, era muito difícil. Cara, né? Muita gente. E não havia tecnologia. Não podia importar material. Uma vez, para comprar uma máquina que eu precisava, precisei comprar no Japão. Foi difícil trazer para o Brasil e tudo mais. Havia todo tipo de dificuldade. Não está tão fácil até hoje. Ainda não está do jeito que eu quero. É uma arte muito, muito complicada. Mas hoje a gente sabe fazer. É? Eu e alguns estudos que trabalham conosco, trabalham muito bem. Qual foi a primeira animação que vocês fizeram? A primeira foi... De longa? De longa. É. A princesa roubou. É a segunda. É a segunda. Aventuras da Turma da Mônica. Aventuras. Essa que você apareceu, pai, ou não? Aparece? Meu pai aparece. Ah, é? Tem uma parte que é ele. Eu convido conversando com as pessoas. Sei, sei, sei. E o segundo era a princesa e o robô, que até hoje todo mundo quer de volta. Incrível, né? E depois a gente começou a fazer... Depois o cinema era... Existia Embrafilme, que ajudava no financiamento. E depois acabou o Embrafilme e a gente começou a fazer para DVDs e para VHS, né? É. E aí começava... Mas a gente fazia um por ano. Um longa por ano. Mas quando era para o cinema, chegou a ter quanto de público e bilheteria? Absurdo. Foi um absurdo a bilheteria. Foi um absurdo. Uma coisa assim que não existe até hoje. Hoje em dia ninguém vai alcançar, né? É, não. Não tem como. Não. Era bem... Foi o primeiro desenho, né? E uma coisa que pouca gente sabe é que o Maurício, ele ganhava do Walt Disney aqui, né? De revista. Não ganhava de venda? Eu não posso falar. Sempre. Eu vou falar então, não é? Vamos falar então. É. Sempre ele vendeu muito mais que todo mundo. E... E assim, acho que o Disney não era o interesse. Sei lá. Até você perguntou para o meu pai se o Disney... Era uma inspiração. Era uma inspiração. Eu acho que tinha mais outros que eu via em casa, que meu pai... Asterix, sabe? Ah, é? É. Tinha mais alguma... Hagar. Tinha mais outros que eram mais para a história de quadrinhos, livros, tal, do que Disney que era para filme. Então, acho que a identificação mais era com editorial. Da parte do que a gente assistia. Mas a Disney, eu acho, não sei, não posso falar. Eu posso falar, porque você não pode. Porque eu acho que vende 10% só do que a gente vende. É mesmo? Mas a Disney não é... Acho que nunca foi para ela tão importante como o desenho animado. Também acho. E como ela não falava para o Brasil, das coisas do Brasil... Arriba! Bom, até então, todos os comerciais do Maurício da Sica, principalmente aqueles pretos e branco, tudo estudo externo, produtoras externas, Daniel Messias, Guillebrandt, Luiz Bliquet. E no fim dos anos 80, ele comprou a Black and White and Color. Ele mesmo comprou uma produtora, do N. Maynard, ou da Proeme, uma produtora que trabalhou com a Proeme. Ele comprou para produzir seus próprios filmes. Então, alguns comerciais a gente ficou fazendo lá. E foi para onde eu passei, porque o meu trabalho nos quadrinhos já estava ficando um pouco estranho. Aí ele falou, então vai para lá que dá para te aproveitar na área de animação. E eu acho que deu certo. É, em termos... Quantos filmes eu produzi até hoje? Olha, eu acho que para o mercado publicitário, pelo menos uns 600. Porque na década de 80, nos anos 80, que eu saí, eu fiquei aqui... É, eu fiquei na Maurício, os primeiros longas, produziu o primeiro longa As Aventuras da Turma da Mônica e O Princesa e o Robô. Daí para frente não teve sequência. Aí eu saí para o mercado publicitário e fiquei uns seis anos trabalhando para a animação. Eu animei Franco da Sadia, Snoop, Pantera Cor de Rosa, Perna Longa. Então, aí vão pelo menos uns 600 comerciais, entre 15 segundos, 30 segundos e alguns especiais. Aqui na Maurício de Sousa, a gente assinou... A regra é ter o comprometimento com os personagens e com a filosofia do Maurício. Essa é a regra básica da Turma da Mônica, né? Então, daí vem a criatividade junto, misturada com isso. Então, como é que a gente faz os roteiros? O Maurício ensinou para a gente desde o começo, a maneira de fazer o roteiro dele é diferente um pouco do que é dos outros estúdios. Então, aí vai entrar a parte da regra. O que é a regra aqui? É você fazer um roteiro com mais ou menos já... É como se fosse um storyboard, para as pessoas entenderem. Ele é um raf, né? A gente já faz os personagens, a gente já coloca o texto, as intenções, as expressões. Então, a gente já dá uma prévia da história para que isso facilite. Na hora que o Maurício lê uma história, porque ele lê um volume muito grande, e hoje a Marina também faz esse trabalho lá, lendo. Então, assim, para facilitar a vida, você já faz um desenho, você já faz tudo de uma forma que quando as pessoas vão olhar a história, no caso o Maurício e a Marina, eles não têm que ler um texto como ela fora, vamos dizer, na Marvel e na DC, que é um texto corrido. Ela já vê o material meio pronto, mais ou menos assim. Então, a regra é você ter um pouco de noção de desenho para você fazer o layout e entregar as histórias já com esse feeling para a leitura. A minha história preferida é difícil, né? É como a gente diz, né? Todos são que nem filhos, né? Você escreve com todo carinho, com amor, dedicação. Eu tenho um carinho muito grande para uma história recente, que foi quando o Museu Nacional pegou fogo, que eu fiz essa história movido pela ação do que aconteceu. Porque eu estava para ir para o Rio de Janeiro para ver de perto o Museu Nacional e o Museu Nacional pega fogo eu olhando aquela notícia na TV, vendo aquele incêndio horroroso. E aí eu tive a ideia de fazer uma história que homenageasse o Museu Nacional e foi feita através da Turma do Penadinho, em que eles vão resgatando o que sobrou, levando para o cemitério. O cemitério acaba virando um museu ao ar livre. E foi uma história que me tocou muito, tocou muito o Maurício. O Maurício gostou muito da história. Tanto que foi uma das primeiras que ele quis lançar direto na internet, antes de lançar ela fisicamente no gibi. Então também foi um marco nesse sentido que para mim foi muito legal, né? Ele lançou primeiro na internet, porque era uma coisa que estava ali um acontecimento muito novo e todo mundo estava vivenciando aquela tristeza. E aí depois ela saiu fisicamente, né? E a Dona Morte é um personagem que eu adoro. Eu falo isso e as pessoas ficam assustadas, mas ela é uma personagem divertida de trabalhar. Tanto que, assim, quase toda história que eu faço eu dou um jeito de enfiá-la no meio, né? Não importa qual história seja, a Dona Morte aparece fazendo uma participação especial. É um pouco complexo falar sobre essa responsabilidade de trabalhar com crianças, porque numa empresa com mais de 60 anos de história, a gente não está falando só com crianças, né? A gente está falando com gerações já. Então a gente trabalha pensando nas crianças, claro, porque é o nosso público principal, mas a gente está falando com os pais e os avós dessas crianças, né? Então, assim, tem que ter um humor muito refinado, né? É uma coisa... é muito responsabilidade, assim. É um trabalho gigantesco. Olha. Oi! Cascão! Bom, é mais ou menos assim. A gente tem que manter, sabe, esse espírito de criança aqui com a Mônica. Oi, Magali. Não tenho nada para você comer, tá bom? E o que é isso, então? Isso aqui é água, tá, Magali? Acho que você não vai querer água agora. Nem o Cascão, Cascão, tchau. Vai embora, tem água aqui. Tchau, tchau. Tchau. É água. Desculpa, eu não... Bom, é assim, é nosso dia a dia. É onde a gente está? É sempre assim? É sempre assim, é nosso dia a dia, é assim. Enfim, a gente estava falando sobre como a gente mantém, né? É assim, a gente trabalha num lugar, acho que vocês já viram aqui, é um lugar com uma energia muito maravilhosa. As pessoas trabalham aqui há muitos anos, conhecem o Maurício. O Maurício estar na empresa, no dia a dia, o contato dele com os funcionários faz muita diferença. Então, assim, é nesse espírito que a gente trabalha, né? Exatamente assim. E é uma preocupação, né, Maurício, de estar se atualizando os personagens, falando das coisas atuais nela. Eu lembro que quando saiu o Pelezinho, meu, como eu gostava de ler o Pelezinho. Era a minha revista preferida. E eu sempre percebo isso, né? Estão aparecendo personagens novos, até tem um, o Jau depois vai mostrar alguns aqui pra gente, né? De ir até aquele do criança com o nanismo, né? Então, tem essa preocupação de sempre estar atual, né? Isso sempre foi assim? Sempre e é necessário. Uma empresa como a nossa precisa estar atualizada, acompanhando o que estiver acontecendo. E, principalmente, no nosso caso também, tem personagens... PCDs, né? Tem vários. É. Que trazem algum tipo de problema, tudo mais. E a gente joga a criançada toda junta e a gente dá uma lição de comportamento também. Entendi. É, e até a maioria dessas pessoas são pessoas que inspiraram o meu pai pra escrever sobre elas. Porque ele conheceu algumas delas. Pega a Dorina Novil, né? Que trouxe pro Brasil um avanço sobre produtos pra cegos, né? Ela que trouxe até o Braille pro Brasil. Ela foi a primeira pessoa que fez faculdade, a primeira mulher que fez faculdade que não podia fazer quando era cego. Ela conseguiu fazer isso. Então, ela foi inspiradora. Uma mulher que... Avante do tempo. E aí, meu pai pegou ela como referência, conheceu, foi lá, conversou e criou. Nossa, ela me deu lições. É. E aí criou a Dorinha, que é a nossa personagem, que é cega. E tem muito a ver com ela mesmo, né? Porque ela era super vaidosa. Eu também cheguei a conhecê-la, graças a Deus. Com as lições ou com as coisas que ela passava, eu criei o personagem, eu criei a Dorinha, que é baseada nela. Entendi. E com o cachorro também. Com o radar. O cachorro que... O cego do mundo. O acompanhante, né? E ela falou das inspirações, então, a inspiração era mais o Agar, o Asterix, o que mais que você lia? Não é nem a inspiração, eu acho que a parte mais editorial, né? É, de entender como eles trabalhavam lá fora. Mesmo os sindicatos, né? Eu acho que na... Eu acho que... Bom, foi igual a Disney, né? A Disney já começou com desenho animado, mais do que história em quadrinhos. É verdade. Até porque nos Estados Unidos teve problema com história em quadrinhos. Ela foi proibida para crianças. Não é? Numa certa época... Ah, do macatismo. Então, eles foram até para super-heróis. Por isso que eles foram para super-heróis. Então, acho que a Disney não era o objetivo dela de estar com as crianças ou de escrever para as crianças. E acho que isso era um braço dela. O mais forte para a Disney sempre foi desenho animado. Para Maurício de Souza era o inverso. A gente gostava do... Maurício de Souza trouxe o editorial. É. Revistas, livros, até hoje. Uma anáquina. Uma anáquina, né? Que foi uma febre. Então, aí sim, aparecer também o desenho animado é bastante importante para a gente. Mas começou com história em quadrinhos. Começou com a parte editorial. Maurício, está com quantos anos? Hum? Quantos anos? Precisa falar? Não. Nasceu em que ano? 35. E essa força ainda de estar fazendo... Não precisava estar fazendo ainda. Estar trabalhando como está. Está maluco? É paixão? Você quer me despedir, rapaz? Pediu o Maurício. Ainda tem a mesma vontade de quando você estava lá e o cara falou que você não ia conseguir nada com desenho? É a mesma vontade? Adoro desafios. É mesmo? Adoro desafios. Quais são os desafios agora, Maurício? Internacionalizar. É. Eu quero sair por aí. Onde eu não fui ainda, eu quero ir. Japão? Japão, já estou. É. Estive já na Indonésia. Já estive na China. Estive em alguns países de língua espanhola. Então, já que eu estive, estou voltando para todo lugar. É mesmo? Você está, pelo Desenimado, você está toda a América Latina, através dos nossos parceiros do Cartoon. Mônica Toy. Mônica Toy está no mundo inteiro. Porque foi feita para o YouTube. Ela foi feita sem locução, sem nada. Para poder funcionar em qualquer país. Foi feita para o YouTube. Termina de fazer, já é mundial. Sei. E aí ela tem um sucesso absoluto em todo lugar. Porque teve um sucesso absurdo. Tem ainda até hoje no Brasil. E como é uma linguagem universal, a ideia é levar isso para todo lugar. Com certeza. E levando a cultura do Brasil. Isso que é legal. Por que tanta gente se identifica? Mesmo morando em cidade, a pessoa se identifica com o bairro, com o Chico Bento. Você já pensou sobre isso? Por que tem essa identificação tão grande com as crianças do Brasil, mesmo que não seja a realidade delas? Há algumas semanas eu estava no Japão, visitando escolas brasileiras. Lá? Lá. Criançadinha. Aprendendo a falar português? Não. Brasileira. Descendentes de brasileiros. Ah, de brasileiros que estão para lá. Morrendo de saudade da Turma da Mônica. Poxa. Eu levei até os filmes nossos. Que lá eles vão no cinema, só tem coisa em japonês. Eles não entendem o japonês. É. Eu levei o filme em português, encheu os cinemas. Morreram de felicidade e tudo mais. Então estou agora querendo jogar mais filmes brasileiros. nas comunidades brasileiras que é no mundo. Ser espalhado no mundo. A França tem bastante. Nos Estados Unidos, muito. Nos Estados Unidos é absurdo. Então estou abrasileirando algumas coisas aí. Ah, sim, abrasileirando. Porque o que eu estou mandando em português também está atraindo a criançadinha local. O pessoal quer saber o que está acontecendo. Por que os brasileirinhos estão rindo, estão felizes da vida. Então nós estamos realmente com um esquema de invasão. Mas outro dia a gente foi até num evento aí, meu pai, tinha uma pessoa falando que a filha dele tinha casado com uma pessoa que era alemã, morava na Alemanha. E ele tinha muito medo de não conversar com os netos, porque ele não fala alemão. E os netos foram alfabetizados com as revistas da Turma da Mônica. Então ele manda o tempo inteiro para os netos terem o português. E ele conseguiu isso e se comunicar com eles. Então isso acontece muito. Ontem mesmo eu recebi um recado, assim, sujênis também. Uma menina grávida, mora na França e queria macarrão. Ela estava com desejo de comer macarrão. Sim, sim, da tomate. Ah, é? Eu adoro aquela maçãzinha da Mônica. Maçã maravilhosa. Eu sei que é para criança, mas eu como, viu, Maurício? Não, não, é para a família toda. É que eu tenho a mão pequena, então tem que ser aquela maçãzinha. Ela é maravilhosa. Eu acho que a maçã da Mônica é uma história de sucesso absurda. Sabe como é que veio? Nasceu a maçã da Mônica. Foi ideia de quem? Uma dessa parte minha. Sério? Eu é que inventei a maçã da Mônica. Não existia essa maçãzinha pequena? Não, ela existia, só que não era para consumo. Não? Não é como assim? Porque ela era feia. Uma vez eu visitei uma plantação de maçãs em Santa Catarina. Cheguei lá, olhei, aquela... Maçã bonita toda. Maçãs pequenininhas. Sim. Maçã pequena. Olha, pequenininha, onde é que vocês vendem isso aqui? Ah, isso aqui a gente não vende exatamente para público. A gente é para os animais. Dá para os animais comerem. Eu falei, meu Deus. Daí eu me lembrei, eu estava com filhos pequenos, que pegavam a maçã grande, dava três bocadas e jogavam fora o resto. Perdi o resto. E não cabia também na... Na lancheirinha. Na lancheirinha. Falei, meu Deus, eles jogam para os animais. Não tem a maçã pequena para o tamanho adequado para os meus filhos aí. Fui lá, falei com os fazendeiros lá. Falei, olha, pessoal, vamos fazer um novo produto aí, tá, 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 tá. E deu o que deu. É um dos maiores sucessos de Merchandise. Não, é um case absurdo. E ela já vem lavada. Ela ganhou até prêmio, porque foi o primeiro produto. Já tem quase 25 anos de contrato. E ela ganhou prêmio, porque foi o primeiro produto commodity, né, que não tinha marca e foi colocado numa sacolinha com um quilo. É uma maçã que não é bonita. Não é aquelas maçãs vermelhas e tal, mas é muito mais saborosa e é pequenininha. Então, ganhou prêmio até em função de um produto commodity virar uma marca. E hoje todo mundo quer essa maçã da Mônica. Vende, acho que, mais de 16 mil toneladas mês. Nossa, é muita coisa. Toneladas. É muita coisa. Quando vai para o resto do Brasil aí, vai de vagão de trem. 1.600 toneladas mês. Mas é bastante. Vai de vagão de trem. E melancia também, mas não vai de vagão de trem. Então, a gente inventa umas coisas. É da Magali, você conhece? Melancia da Magali. Já. Ah, é campeã. Também é campeã? Ela é pequenininha e não tem caroço. Poxa. Também foi uma coisa desenvolvida para... Foi desenvolvida. Foi desenvolvida para a Magali. Acho que só tem a da Magali, pelo que eu vi no mercado. É, eu não vejo. E tem outras que vão vir por aí, em função dessas criatividades aí do Maurício. E esse teu filme, Maurício, é uma biografia? Quando que sai? Já tem... Como que está isso aí? Até deixar a gente falar, é uma parceria para a Disney, tá? É? É. Olha só. A Disney que está sendo a produtora que... Co-produtora. Co-produtora com uma produtora que está gravando o filme. Qual que é a ideia do... É em cima da vida do Maurício, ele escreveu um livro. Há quanto tempo? Não lembro quanto tempo já. Há tempo já. É, mas assim... E é o filho dele que vai fazer o papel dele? O Mauro vai fazer o papel dele. E como ficou? Você já viu algumas cenas? Não, ele viu. Eu vi. E aí? Eu vi as fotos. Cari Cuar. Ele fala... Ele quer a voz. Ele é ator. Ele estudou. Ele era... Antes de entrar aqui na polícia. Ele está preparado. E ele já fez três peças da Broadway. Ah, é? Além de tudo, ele é a minha cara. Qual é a foto dele depois aí para a gente comparar a foto dele? Meu Deus do céu. E do Maurício mais novo. É eu. Se assiste, é assustador, então. Mas esse filme é de uma... De uma fase do meu pai, acho que é até 40 anos, se não me engano. Ah, é? Vai ter que vai ter... Ela vai então no começo da... Da infância também, não? Tem a parte da infância, um pouquinho. Tem a parte da infância. E até os 40 anos, se não me engano. Eu não assisti ainda. Mas nem... Não está ainda. Não foi lançado. Eles viram o primeiro corte. E... E acho que até 40 anos. Por isso que ele fala que vai ter que ter mais três. Mas o Mauro me pegou como no tempo de repórter. Ah, é? E os primeiros desenhos também, né? Já tinha, é. E depois tem outro ator que faz ele mais velho. Não, acho que vai ser ele mais velho também. Não sei. A gente vai ver. Vamos envelhecer ele, né? Para ver. A gente vai ver, mas parece... Ele está com quantos anos? O Mauro é novo. Tem quantos anos? 35? Ah, tá. Então dá para fazer uma... É, 35, né? Uma faixa mais nova. Eu nem sei. Ele tem... Eu comparo com a idade dos meus filhos. Mas ele está com a minha cara. É mesmo? Mas, Maurício, você está com a mesma cara faz muito tempo, hein? Porque eu vejo você nos desenhos. O que você toma aí? Qual que é o lance aí? Toma cuidado. Então essa é a regra para viver bastante e viver bem, é tomar cuidado. Ele não toma cuidado nenhum. Não? Não. Mas ele se alimenta super bem. É. Desde... Faz muito tempo, ele sempre se alimentou super bem. Come a maioria das vezes comida caseira, né? Não bebe, não fuma. E qual que é a tua rotina hoje em dia, Maurício? Você acorda, faz o quê? Acordo e leio dois jornais. É? Ainda? Ainda. E aí? Enquanto tomo café da manhã, vejo o estado ou a folha. Vejo, vejo, vejo. Fico a ficar, de alguma maneira, sabendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo também. E assim vai. E depois? Eu leio muito, leio, é uma pena, hoje não dá tempo, por causa do trabalho. De ler quantos você gostaria? De ler livros. Ah, tá. Me faz falta isso. Sente falta. Ontem mesmo eu ganhei o livro, dei uma folheada, meu Deus do céu, eu quero ler. Vou ter que achar um jeito aí. Já mais horas no dia. E depois de ler, leio o jornal, um dia normal. Leio o jornal, depois eu preparo, leio a minha programação. O que vai ter que reunião. O que eu tenho que fazer. Reunião, de alguma maneira, coisas como nós estamos fazendo aqui, durante horas e horas. É, já está mais de quatro horas aí. Mas eu gosto de falar do que eu faço. Ah, que bom. Acho que a Mônica também gosta. Mas isso é porque você tem uma paixão pelo que você faz, né? É, mas aí você vem pra cá, né? Aí ele, a gente recebe visitas aqui também. Meu pai, sempre que está na Maurício de Souza, ele vai fazer uma foto com as visitas, as crianças. E o João também fala que tem um horário de Japão, então tem que conciliar também pra falar. Às vezes tem que falar com o Japão, então tem que ser um horário que o pessoal está acordado lá. É, tem esse negócio. Paciência. Ele só dorme forçado. O moleque meu. Ele dorme pouco? Ele dorme forçado, porque o médico manda e a esposa também, mas ele dorme forçado, porque ele acha que é perda de tempo dormir. Eu sempre achei isso também. Mas não tem jeito, tem que dormir, né? Tem que dormir pra ser saudável. Eu durmo pesado. A animação era na base da lenha ainda, né? Então, assim, a gente trabalha em papel, fazia no papel, que é o chamado 2D, que era bidimensional, lápis, papel. E aquele material, a gente fazia as poses principais, vinha um outro profissional, fazia as poses intermediárias, vinha um outro profissional, xerocava aquele material, vinha um outro profissional, pintava os acetatos, que eram pra onde esses xeroques, os desenhos xerocados iam, então folhas de acetato caríssimas, né? Era um dólar por acetato, né? Caro. E ali, um outro profissional passava coloria por trás com tinta plástica, outro fazia o cenário, outro filmava na table top, ia pro laboratório revelar e a gente só via alguma coisa no dia seguinte, olha lá. Então, tinha muitos profissionais, tem, ainda existem muitos, mas hoje deu uma abreviada, uma parte digital, facilitou muita coisa. Começava com o pencil testes, praticamente real time, se anima e vê. A gente tinha que ver no outro dia que mandava revelar no laboratório, então teve muita coisa que a gente gostaria de ter refeito, principalmente nos dois primeiros longas, né, do Maurício, eu digo como animador, como filme eu acho que funciona sentimentalmente pra muita gente, mas como profissional, assim, poxa, muita coisa podia ter sido um pouquinho, se a gente tivesse tempo de refazer, mas em alguns casos a gente teve muito pouco tempo e pouca gente. Olha, se eu falar em todos os lugares, a gente tá em todos os lugares, assim, é audiovisual, é teatro, é parque, são espetáculos, é quadrinhos, livros, é material de redes sociais, sabe? Assim, a gente tá em todos os lugares. A Turma da Mônica é uma marca universal, assim, tá? Todos os brasileiros conhecem, conseguem acompanhar e, como eu falei, são várias gerações, né, acompanhando. Então, a gente tem que tá muito antenado o tempo todo. Olha, o que me marca sempre, não é nem o que acontece. Porque hoje, até com os recursos que a gente tem hoje, a gente checa a animação, ajusta, é uma facilidade incrível. Quando a gente tava animando aí nos longos, nos primeiros longos de Maurício, então, aquele suspense, o que será que aconteceu? Então, você vinha do laboratório, será que a cena ficou legal? E aí, vinha e não dava pra refazer. Então, acho que a gente ter feito, por exemplo, A Princesa do Robô em nove meses de trabalho com poucos animadores, é uma coisa que eu não esqueço até hoje, dos profissionais que trabalharam. E saber que hoje, até hoje, muita gente gosta desse filme mesmo. com todos os defeitos técnicos que a gente, profissional, localiza, mas eu acho que foi essa fase de produção. Teve muitos desafios, assim, que a gente teve que enfrentar e a gente era muito moleque, né, dezenove, vinte anos. Competir com o Disney, não dá. Ah, escrever pra criança é um, é assim, você não tem que tratar a criança como um ser inferior ou que ela nem tá entendendo. Ela entende tudo. É a forma como a gente vai passar as ideias, né? E isso tá desde o começo. A gente aprendeu como criança a ler Turma da Mônica. Então, a gente já vem dessa escola. Então, quando você escreve Turma da Mônica, você já tem mais ou menos isso na sua base, no seu core, assim, você já sabe mais ou menos como fazer isso. É lógico, tem situações, tem coisas que a gente não vai colocar pra uma criança, que a gente tem que colocar de uma forma mais branda, numa forma mais simples. Mas a gente sempre faz, assim, histórias pra todos os públicos, né? Não só pra criança. Então, nós pensamos no todo, né? E na forma de como você passar aquela mensagem pra todo o público. E é sempre muito legal, porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse cuidado, esse carinho. Acho que todo roteirista tem que ter, porque sabe que aquilo ali, a ideia que a gente tá passando, essa mensagem, ela vai começar ali no coraçãozinho de uma criança e vai, né, fazer com que essa criança passe isso adiante, né? De repente, ela passa isso pros adultos também e vai formar um novo leitor da Turma da Mônica, né? E aqui é um trabalho muito coletivo. Então, esse carinho, ele é feito por todo mundo, né? Desde o roteirista, o desenhista, o artefinalista. Então, todo mundo dá o seu melhor pra que aquele trabalho saia bonito, né? Pra atingir todo mundo. Se eu tenho parentesco com o Jorge Lucas, não. Acho que é porque eu sou muito fã descarado, né? Na cara, tá na cara que eu sou fã de Star Wars. Então, acho que acabou meio que... Acho que tem muito disso, né? Tem muita gente que gosta tanto de uma coisa que ela acaba meio que ficando parecida com aquilo que ela gosta, né? Maurício, eu tenho um sombreiro aqui. Eu vou tirar uns nomes aqui e eu quero saber pra quem você tira esse sombreiro e falar um pouco desses nomes aqui. Vamos lá. A Fabi quase... De cara, de cara eu vou falar o Cantinflas. Cantinflas, não colocamos aqui o Cantinflas aqui, ó. Vamos lá. Leo Abner. Leo Abner é o melhor desenhista de quadrinhos de todos os tempos. É, o Paquito vai colocando depois imagem do que a gente tá falando. Stan Lee. Stan Lee foi um amigão meu. É mesmo? Foi. Conheceu, trocou ideias? Sim, trocou ideias. Dei meus desenhos pra ele. Sério? Eu fui no escritório dele e eu levei pôster da Turma da Mônica, né? Ele pendurou lá. Lá em Nova York? Nova York. Poxa. Devia ter fotografado. Ah, poxa. E tem o Stan Lee, já apareceu nas histórias da Mônica, né? Da Turma da Mônica. Como personagem, já apareceu. Já foi personagem. Ó. Osamu Tezuka. Tezuka Osamu. É o maior desenhista de mangá de todos os tempos. É mesmo? É. Aliás, ele que inventou o mangá, o jeitão. Aquele estilo de mangá é dele. Ele que criou, inventou e ficou muito amigo meu. Um irmão, um amigo e irmão. Ah, chegou a ter proximidade. Ficou discutindo como é que podíamos fazer alguma coisa junto. Fizemos, fizemos revista e história com personagens dele e meus juntos também. Então, depois ele faleceu, mas a gente combinou uma porção de coisa. E uma coisa que eu combinei com ele de manter, ele falou que eu devia estar no movimento de proteção à Amazônia. É mesmo? Pô. Eu não sabia dessa amizade, que legal. Will Eisner. Will Eisner, ele vinha no nosso estúdio. Ele veio aqui? Ele veio, ele desenhou a Mônica. Depois a gente coloca essa imagem também, por favor, Paquito. E ele falava, puxa vida, me viu fazendo merchandising e tudo mais. E os americanos, os desenhos americanos, não têm acesso ao negócio de merchandising. Ou seja, fica por conta da... Da editora. Da agência, né? Da agência, né? Da agência ou dos... Eu esqueci a palavra. Mas é que você fez diferente. No Brasil também tem terceirismo também. No teu caso, você controlou tudo. Você que controlou tudo. Mas eu fiz isso e registrei tudo, Mônica. Desde cedo, porque eu já sabia dos problemas que os americanos tiveram. Que eles não eram donos dos personagens. Então, o licenciamento... O Disney perdeu o primeiro personagem dele. Foi roubado. Ele foi vender o personagem. Ah, é? E aí alguém registrou. Agora um presidente da Disney comprou de volta os direitos desse personagem. Então, os desenhistas americanos sofreram muito, porque não eram donos dos personagens, dos seus personagens. Então, quando o Stan Lee, quando o pessoal vinha no meu estúdio, eu dominando o processo todo, né? Falaram, ai, que sonho, ai, que pena, ai, por que que eu não fiz? E mudou tudo depois. Agora eles são donos. Tem muito... Agora tá. Abriram editoras, abriram... Agora mudou. Mudou. Aprenderam. É. Aprenderam contigo. E aqui o último é... Quino. Quino da Mafalda. Quino foi um amigo meu também. Amigo não muito próximo. Mas eu fui na Argentina lá, quando eu já tava com idade, né? Pra trocar ideia, conversar. Ele é muito grande lá também, né? É. O Quino. É. Conhecido. Eu acho que Mafalda e Mônica são os dois monumentos. Exato. De comics ou de mensagem, na América espanhola. Com certeza. Com certeza. Principalmente. Com certeza. Principalmente. Irra! Ele é tudo junto, né? Ele é tudo junto, né? É a síntese, assim. É uma pessoa que é maravilhosa de se dar, sempre portas abertas pra conversar. Então, ele é um... é um espírito de luz maravilhoso, né? Que veio pra inspirar a gente, né? Todo mundo que trabalha, acho que com arte, com quadrinhos, em algum momento teve contato com ele, né? Então, pra mim, é um grande homem, um grande artista. Porra, isso é difícil, cara. Porque dá pra resumir o Maurício em várias frases. Eu acho que pra falar do Maurício, do que ele produz, eu vou usar uma frase dele, que é... Os quadrinhos dele falam sempre a língua do dia e da hora. Que é, nunca subestimar as crianças traduzindo, né? Porque nos anos 70, a Mônica gostava do Francisco Coco, do Tony Ramos. Hoje, ela gosta do Calhoun Ramos. E a criança fala, entendi a referência. Entendi a referência. Eu falei, cara... Pra cultura brasileira, eu acho que a frase seria... A turma da Mônica é um legado eterno. O Maurício de Souza é eterno. Bom, o Maurício de Souza, pra mim... Uma frase. Uma frase. Uma frase ou uma palavra? Uma frase. Uma frase. Uma palavra pode ser uma frase. É a primeira que veio na minha cabeça, tá? Pai. Tá. E eu falo pai, porque ele é meu pai, obviamente. Então, eu não consigo enxergar ele... Como essa... Esse rockstar, né? Essa celebridade toda, assim... Ele é meu pai, assim, onde qualquer coisa. E ele faz questão de... De... Me lembrar disso, né? Porque ele tem um carinho muito especial por mim. É... Mas, também, porque os fãs sempre me falaram muito que consideram meu pai como pai. É... No começo, quando eu era pequena, eu tinha muito ciúme dessa frase, né? Eu achava injusto, porque... Como assim? Ele vai buscar você na escola? Ele faz lição de casa com você? Não sei. Não entendi, né? Mas eu entendo esse sentimento familiar, sabe? Essa coisa de achar que ele estava ali quando você aprendeu a ler, que ele está ali quando você está se divertindo, lendo os gibis. Então, eu vejo ele como um pai. Até aqui a gente brinca, às vezes, que ele é o pai de todos, né? Pai da turminha toda. E eu acho que os funcionários também têm essa sensação, sabe? De acolhimento com ele. Então, acho que é isso. Pô, Maurício, obrigado demais pelo papo, cara. Que história legal, né? Eu estou ansioso pelo filme. Acabou? Não, não acabou não. Não acabou. É isso que eu ia falar. Eu sempre faço três perguntas para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Agradecer demais ao pessoal que recebeu a gente. Vocês estão vendo imagens aí que a gente passou antes, durante o programa, que foram captadas aqui. Entrevistamos o Nicolós, entrevistamos a Marina. Quem mais que a gente falou? Sidney. Sidney, Guzman, assim. Então, assim, tem várias etapas aí da tua vida, do teu processo aqui de trabalho que já foram cobertos, que a gente falou. Mas, a gente está falando da tua carreira, da tua história de vida e olhando para trás, Maurício, qual que você acha que foi o momento mais difícil que você passou? Foi quando eu fui despedido da Folha. É? Despedido porque eu tinha criado uma associação de classe para defender os desenhistas brasileiros ou defender o uso de material de história em quadrinhos brasileiros nos jornais, nas revistas. Ah, porque se comprava tudo de fora e não tinha espaço para os brasileiros. E daí... Deixa eu explicar melhor isso. Ele não foi despedido da Folha. Ele não trabalhava mais na Folha. Os desenhos dele é que foi despedido da Folha. Ah, como uma forma de... É, quando... 64, não foi? 64? É. E... Porque ele já não trabalhava. Eu criei a associação de classe. Tá. Eu estava num tempo em que era proibido falar em cota. É mesmo? E eu fui chamado lá, o relator-chefe lá, e falou, olha, você precisa parar com esse movimento aí. Esse movimento é subversivo. Falei, não é. Era época da ditadura, né? É. Por aí. É. Não era exatamente, mas estava na beiradinha. Estava terminando. É. Começando. Mas estava começando. Foi em... Estava começando. E daí, se você continuar com esse negócio aí, você está fora daquela Folha. Falei, não posso. Eu sou presidente da Associação dos Desenhistas. E todo mundo está acreditando em mim, e o movimento é super inocente, não tem nada que ver com política. Não. Ou você para, ou está fora. Falei, então? Então, estou fora. Estou fora. Daí, comecei a não pagar o aluguel da minha casa lá para a Dona Linda. Porque perdeu alguns jornais com isso. Foi uma época muito difícil, muito dura, que a mãe da Mônica passou também alguns maus pedaços lá. Mas, passou. Mas, criou uma casca grossa também, né? Te deu mais força para fazer mais coisas, né? Lógico, eu não ia ficar quieto. Eu tinha que inventar coisas. Reinventar, né? Reinventar e sair fazendo tirinha, pegando ônibus lá para ir para o fim do mundo, lá para passar a conversa com os donos de jornal pequenos, que não iam pagar muito, mas aqui pingado, pingado, pingado. Juntando da onda. Tinha o leite da criançada, né? Então, foi um período muito difícil esse, por causa da minha briga pela nacionalização da história em quadrinhos. E essa briga, ela... Você teve vitórias, né? Teve esse problema, mas, com o tempo, foi ganhando alguns direitos? Vocês conseguiram coisas? Naquela época, demorou? Não, não. Houve. Nunca houve uma... Uma conversa. Uma lei ou um decreto. Não, não houve. Não, assim você conseguiu. Nós não tínhamos condições. Você ganhou de outra maneira, né? Porque aí... Daí eu fui fazendo a coisa. É. Fazendo e fazendo com que houvesse o público, o público, para gostar dos meus personagens, gostar das minhas historinhas. E, logicamente, depois disso, outros desenhistas foram na... Na cola. Vamos dizer, na cola também. Abriu o meu caminho. É. Abrimos... Abri caminho e continuou, 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 continuou. E hoje estamos... E hoje... Estamos olhando para trás, falando, ô, que legal. Custou, mas valeu. É. Foi bom ter começado aquilo lá atrás, né? Até um dos livros que eu participei, e hoje em dia tem as graphic novels, né? Que viram filmes, que viram outros produtos, onde você trabalha com uma quantidade absurda, né? De desenhistas e roteiristas, que não necessariamente estão aqui dentro, né? Que são convidados a usar teus personagens, teu universo foi criado, para criar as próprias histórias, com liberdade, né? Isso é muito legal. A pessoa falou, você é louco. Falaram para ouvir? Ele falou, eu quero ver como é que o pessoal faz, como é que enxerga, como é que... E deu certo, a coleção aí que o Cid me sugeriu... É, deu certo demais. Deu certo, bem... Já virou filme, né? Laços, é. Então, vamos inventar mais coisas desse tipo aí. Vamos. A segunda pergunta... Eu ia falar? Não, não. A segunda pergunta, Maurício, é o seguinte, não sei se te avisaram aí, a gente vai morrer um dia. Espero que demore muito tempo, tem muita coisa para fazer, Maurício. Então, segura a onda. Mas esse programa aqui vai ficar para sempre na internet, assim como toda a sua obra, que vai ecoar para a eternidade. Para o pessoal que voltar daqui 439 anos no futuro e estiver vendo esse vídeo e querer saber quais seriam as suas últimas palavras. Seu epitáfio, Maurício. A gente pode brincar, né? Pode, claro. Eu tenho medo agora. Tipo assim, eu não queria estar aqui. Na lápide, né? Assim, eu não queria estar aqui. Muito bom. Por aí. E a terceira pergunta, eu vou mudar um pouco, eu sempre faço perguntas para o pessoal sobre alguma dúvida, mas eu queria que... Saber de ti, assim, acabou de lançar uma máquina do tempo e você pode voltar para qualquer época da tua vida ou que você não viveu. Para onde você iria e por quê? Ah, na janela da minha avó. É, para pegar os bois. Ficar pegando o chifre dos bois. Você não quer uma coisa tão molecagem? Total. Eu queria ir junto, eu entro nessa máquina junto, só para pegar também os bois, para ver como seria. Obrigado demais, Maurício. Obrigado. Obrigado. Eu vou terminar contigo, Mônica, que é o seguinte, eu perguntei para todo mundo que participou aqui, para tentar definir Maurício Souza em uma frase, sei que você está na frente dele, os outros fizeram sem ele estar ouvindo, mas agora você tem esse desafio. Maurício Souza é o que para você em uma frase ou para você ou para o Brasil, para a cultura do Brasil? Fica à vontade de... Para mim é alegria de viver. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz de viver. É incrível, você viu a energia. É, a energia dele, a espontamina, ele ama viver, não quer estar lá. Exato. Não quero estar aqui. Não quero estar lá, mas é alegria de viver. Acho que ele mostra isso. Por mais difícil que tenha sido alguns momentos da história, sempre ele teve um otimismo. E acho que é isso que parece muito o Horácio até, quando você lê o Horácio e você vê isso também no Horácio. Em relação à vida, né? Em relação à vida, em relação ao ser humano. O Horácio não, mas assim, como ele confia no próximo, como ele acha uma coisa boa no próximo, por pior que essa pessoa seja. Ele pega só a característica legal dessa pessoa e só olha para aquilo. Então, a vida fica mais leve, fica mais bonita. É, porque a gente vive a pandemia, tanta coisa ruim que a gente passa e eu acho, acho ou não, tenho certeza, né? Que a turma da Mônica, ela faz essa aspereza do dia a dia, ela fica um pouco mais doce, né? Mais gostosa. E você também fez isso para mim, viu? Obrigado, obrigado demais. Porque eu comecei a assistir teu podcast e que deu uma alívio também nessa época que foi difícil, né? É, eu não sei se o Maurício entende isso como uma missão, mas eu entendo como uma missão que a gente tem, né? A gente tem uma missão, por mais que a gente goste do nosso trabalho, tem uma missão de fazer uma diferença no mundo, né? Passar pelo mundo e as pessoas lembrarem e falarem, pô, essa pessoa aí tentou fazer alguma coisa diferente. E você é essa pessoa, eu estou muito emocionado, viu? Obrigado, obrigado. Até mais, gente! Olha, aqui a entrada, nós temos aqui as pessoas que trabalham com a área de shows, a área de shoppings, né? Lembrando que é muito importante, existe o serviço de visitação aqui no estúdio, né? Vocês podem encontrar na internet. Aqui a parte de ilustrações de livros. Muitos livros são feitos aqui na Maurício de Souza. Essa daqui é a área de quadrinhos, onde são produzidas cerca de 1.200 páginas por mês. Vamos pra cá. Aqui é uma área de colorização, onde são colorizadas as historinhas. Aqui é onde são colocados os textos, nos balões. Tá aqui nesse lado aqui. Aqui é a área dos roteiristas. Tá ali o Robson Bala, que é um dos roteiristas, né? Que fica aqui dentro. Os outros roteiristas ficam fora do estúdio, lá. De Amazonas até Rio Grande do Sul. A Maurício de Souza está no Japão também. Temos a Maurício de Souza Productions, no Japão. Tá aqui o Caio, que cuida da área aqui no Brasil, mas tem o pessoal lá no Japão, que cuida da área no Japão. Essa parte, essa parte aqui é uma parte onde os desenhistas que não querem trabalhar com computador, querem desenhar direto no papel, estão aqui. Tá aqui o Altino, é um dos desenhistas. Tudo bem, Altino? Joia! Estão gravando só mostrando aqui como que é o processo. Olha uma olhadinha aqui no que o Altino está fazendo. Aqui ele está fazendo o desenho no papel, né? Outros desenhistas fazem direto no computador. Então, aqui são os desenhistas que gostam de trabalhar no papel, mas trabalham na mesma velocidade do computador. Isso que é importante. Aqui estão trabalhando na finalização de alguns personagens. Enfim, a gente está num horário aqui meio do almoço, né? O pessoal está almoçando, mas fica todo o pessoal que faz a arte final e tudo mais, fica tudo por aqui. E a arte final feita nos próprios tablets, né? Então, isso é muito importante porque grande parte dessa produção vem da agilidade que é feito isso. Imagina entregar 1.200 ou mais páginas por mês só dos impressos. Imagina o restante também, né? Aqui nós temos a lojinha da Turma da Mônica com alguns produtos, preços muito bons, viu? E aqui a parte histórica. Essa parte histórica é muito importante porque os visitantes começam a entender como que foi o processo do crescimento da Maurício de Sousa. Olha aqui. Isso daqui são os chamados clichês. Era assim que o Maurício pegava os seus desenhos e distribuía em jornais pelo Brasil. Era tudo feito dessa forma, antigamente a impressão. Então, o Maurício pegava essas placas de zinco, como se fosse um carimbo, né? E corria os jornais para levar esse material. Aqui ele começou a publicar o Bidu na revista Zastras. Desse lado aqui a gente vê a primeira tira que o Maurício de Sousa desenhou. Está aqui o jornal na Folha da Tarde, que era da Folha de São Paulo. Então, está aqui a primeira tira publicada em 1959. Aqui o processo, mais ou menos, do desenho não feito no computador, mas feito no papel. Os roteiros são feitos todos assim. Todos já são um pouquinho desenhados. O Maurício gosta que desenha, que coloca já no papel no tamanho que vai sair no gibi. Então, o roteirista tem que fazer desse jeito. Do roteiro, passa aqui para o lápis, certo? Tem o desenhista que faz essa parte básica no lápis. Depois, são colocados o letreiramento. Aqui, feita a arte final. E, finalmente, a colorização. Agora, esse processo todo está sendo feito dentro do computador. Só alguns desenhistas que fazem, como vocês viram, que fazem no papel. Aqui, a Mônica, quando surgiu. Nós estamos completando os 60 anos da Mônica. Aqui, temos a primeira tirinha da Mônica, que está aqui reproduzida também, aqui, grande. Dá para ver a primeira vez que a Mônica apareceu nas historinhas em 1963. Aqui, alguns vão lembrar. Papai e até vovô, né? Aqui, o primeiro game da Turma da Mônica, nessas máquinas, né? Então, era muito legal. Aqui, uma coisa muito legal. Olha só. Que, para quem conhece, Osamo Tezuka, o criador do Astro Boy, Cavaleiro, a Princesa e o Cavaleiro, o Leão Branco. Aqui, é um original que ele fez quando ele visitou aqui o estúdio. Aqui, o Maurício com ele e depois com o filho. Aqui, a última foto é dele com o filho, que veio há pouco tempo aqui. E aqui, as produções da Turma da Mônica Jovem com os personagens do Osamo Tezuka, que foi feito tudo aqui no nosso estúdio, né? Com autorização deles. Então, foi uma forma de fazer o trabalho conjunto. Assim como a Mônica também e o Horácio já fizeram par com o Hello Kitty. Isso daqui é publicado no Japão, no jornal da Hello Kitty, que é o Morango. Então, foi feito já esse projeto. E aqui, a animação, né? Na parte de animação, quando é feito o roteiro de animação, isso ainda é feito assim hoje, né? Aqui, como foi feito esse primeiro filme aqui, não tinha computador, era tudo feito, pintado quadro a quadro. E aqui tem um pouquinho de como que era isso. Tinha aqui o cenário, né? Ia se colocando o personagem, modificando a cada segundo, eram 24 vezes fotografado, para cada segundo, né? Então, vocês vejam isso. Aqui é uma parte especial. Essa mesa é a mesa onde o Maurício começou a trabalhar, quando ele tinha em casa. É uma mesa meio escolar, né? Onde ele tinha em casa e ficava trabalhando ali no começo da carreira dele. E essa sequência aqui, ele fez aos 9 anos de idade, porque a avó do Maurício, a avó dita, ela contava histórias para toda garotada e ele fazia um cineminha. Ele começou a ilustrar as histórias da avó e ele cobrava 4 palitos de fósforo para entrar, que ele dava para a avó, que ela precisava para o fogão, essas coisas todas. Então, ele já tinha esse espírito de criar alguma coisa e gostava muito de cinema. Essa capa e esse chapéu é da época que ele trabalhou como jornalista policial. Então, tinha um personagem na época, o Dick Tracy, que era um jornalista de quadrinhos. E esse personagem o Maurício incorporou ali, porque ele, para falar com todo esse pessoal de polícia e tudo mais, ele teve que meio que se fantasiar. É um cosplay que ele fazia para poder enfrentar todo aquele aparato policial, todas aquelas coisas que aconteciam no dia a dia da violência. Ele ficou durante os 5 anos trabalhando como policial, como jornalista da área policial, um repórter.